Eu queria uma atenção de vocês, por favor. Eu fui procurado pelo nosso amigo deputado Gustavo Tutuca e, como diz o deputado Luiz Dublé de secretário, ele trazia uma questão que é importante, que é em relação aos trens lá do Corcovado. A informação é que vai ter um leilão e que os interessados poderiam comprar as composições como sucata. Saiu até no Anselmo Góes, se não me engano, sábado. Então, nós estamos apresentando hoje um projeto de tombamento das composições. E eu queria a autorização de vossas excelências para a gente pedir urgência e trazer amanhã, para a gente voltar mesmo amanhã, a ideia do Gustavo, que me convidou para ser coautor, logicamente ele vai oferecer para todos. Pode ser dessa forma? Aprovado. Ok. Aprovado. Então, vamos lá. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 24 de março, dia mundial de combate à tuberculose. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 53ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 42 minutos, encerrou-se às 18 horas e 15 minutos. No momento oportuno, presidente, eu gostaria de falar sobre o 24 de março. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Então, deputada Marta. Um instante, por favor, Marta. Porque nós temos uma pauta que há vários pedidos de destaques. Se não for essa... Vossa Excelência poderá usar da palavra, por favor. Presidente, apenas para registrar aqui a realização, na manhã de hoje, de uma reunião que foi, inclusive, sugerida por Vossa Excelência, que foi a forma da Assembleia Legislativa de trazer essa reflexão sobre essa data tão importante, que é o dia 24 de março, o dia mundial de combate à tuberculose. Quero agradecer aqui à deputada Dani Monteiro, que nos acompanhou na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos. Agradecer a presença das deputadas Mônica Francisco, enfermeira Reziane e Renata Souza. Deputado Valdeck, nosso querido deputado Rubem Bontempo, que na condição de médico, muito contribuiu para o debate. E dizer que ouvimos atentamente, não só as informações trazidas pela Secretaria Estadual de Saúde, que, a partir do aporte financeiro da Assembleia Legislativa, está elaborando um plano de enfrentamento, que no primeiro ano, ainda em 2021, estará investindo mais de 100 milhões, e, no prazo de cinco anos, estará investindo mais de 240 milhões. Ficou acertado que a Assembleia Legislativa manterá um canal permanente com a Secretaria de Saúde e com os demais entes, a Fiocruz, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, a representação da sociedade civil às universidades, para acompanhar o desenvolvimento desse plano e, sobretudo, acompanhar a efetividade e a redução que precisa ser imediata dos altos índices de morte por tuberculose, lembrando que a tuberculose é uma doença tratável e que o Estado do Rio de Janeiro ostenta os piores indicadores, sobretudo, se compararmos. Enquanto a meta do Brasil é de que o abandono do tratamento, que é uma realidade, seja de apenas 5%, no nosso Estado esse indicador vai para 15%, enquanto que a meta Brasil de cura é de 85%, em nosso Estado é de 63%. Sem dúvida nenhuma, esses dados demonstram a magnitude desse problema, mas também com apoio orçamentário e com a vontade política externada por essa Casa, nós não temos dúvida que, em breve, teremos boas notícias e números diferentes. Saudar, então, a todas e todos e muito obrigada. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão, o único projeto de lei 3.475 de 2020, da autoria do deputado Marcelo Cabelereiro, que dispõe sobre instituição de um regime diferenciado de tributação para o setor moageiro de trigo, com base no parágrafo 8º do artigo 3º da lei complementar 160 de 7 de agosto de 2017, na cláusula 13ª do convênio ICMS 190 de 17, nos termos que especifica. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, primeiro quero dar uma boa tarde à vossa excelência e aos demais deputados e deputadas. Esse projeto, senhor presidente, foi amplamente debatido em uma audiência pública presidida pelo presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, na segunda-feira. E houve um consenso, tanto do autor, como do presidente da Comissão de Tributação e dos demais participantes, e o próprio deputado Marcelo Cabelereiro, eu não sei se ele se encontra agora, de que o projeto, ele lhe faria um encaminhamento para a retirada do projeto de pauta para a melhor avaliação sobre os impactos e outras questões. Talvez o deputado Luiz Paulo possa referendar o que eu acabo de dizer. Essa é a minha questão de ordem, presidente. Presidente. Eu, antes de responder a questão de ordem de vossa excelência, vou conceder a palavra para o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, assiste razão ao deputado Márcio Pacheco, nós fizemos a audiência pública, teve presente a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Planejamento, diversas entidades privadas, e o próprio autor do projeto, o deputado Marcelo Cabelereiro, Firjan, enfim, todo mundo que foi convidado, como pareceu. Nós encaminhamos para o deputado Márcio Pacheco, o descrito, uma sugestão de substitutivo ao projeto, analisando todas as emendas que tinham, mas, ao mesmo tempo, pedindo que retirasse o projeto de pauta, porque o autor também assim pediu, porque foi unânime na audiência pública, dizer que o projeto, como está, não podia prosseguir, porque carecia do impacto econômico-financeiro. Não é a questão de forma, de redação, nada disso. É a ausência do impacto econômico-financeiro, levará, infelizmente, que ele seja rejeitado pelo regime de recuperação fiscal, e também será, possivelmente, objeto de ações diretas de inconstitucionalidade, que acarretarão a inviabilidade do mesmo. Então, seria para tirar de pauta, para ver que, se nesse período, se consiga se fazer alguma estimativa desse impacto financeiro, mas também econômico. Essa é a questão de ordem em adenda ao deputado Márcio Pacheco. A presidência defere a questão de ordem do líder do governo, deputado Márcio Pacheco, em relação a 3, 4, 7, 5 de 20, sair tirado de pauta. Quero chamar a atenção dos líderes, das deputadas e deputadas aqui. Deputado Márcio. Bem, presidente. No dia de ontem, nós votamos a mensagem do governo, salvo os malandros, que mudaram o texto do artigo 4º, mas isso aí é um outro para depois. Faltou uma emenda que é importante, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que diz o seguinte, os processos licitatórios para aquisição de insumos médicos hospitalares, medicamentos, equipamentos de proteção individual, EPI, higienos alimentícios, em curso com a finalidade de abastecer unidades públicas de saúde e demais serviços públicos, não serão interrompidos os prazos. Isso é de fundamental importância, então quero acordar com vocês, vou chamar os trabalhos à ordem, vamos votar o substitutivo da CCJ com a emenda 29, vamos republicar o substitutivo e remeter ao Palácio. Pode ser, deputado Márcio. Presidente, sem nenhum problema. Pergunta, qual o texto que foi alterado, senhor presidente, que eu não estou... do artigo 4º? Eu lembro bem que eu discuti com a vossa excelência, ele dizia assim, os executivos municipais, os executivos municipais, em relação ao comércio, à área de lazer, foi isso que a gente acordou, mas não foi isso que foi remetido no substitutivo depois. Não, presidente, o texto que foi aprovado aqui, era o texto aprovado, o texto que eu estou lendo aqui, era o texto que nós aprovamos. O texto que eu combinei com a vossa excelência, remetia ao município a competência... Eu leio aqui... ...para legislar sobre a área de comércio e a área de lazer. Excepcionávamos no parágrafo do artigo 4º, questão do Estado concorrente, foi isso que nós acordamos lá. Mas é isso que está escrito, presidente. Não, não é isso não. Usaram de outra forma... Caberá... Presidente, eu não compreendi. Se nós... Ontem eu submeti... Leia o artigo 4º. Vou ler. Caberá ao Poder Executivo Estadual e Municipal... Não tinha nada do Estado no artigo. Não citava o Estado. Citava o Estado na exceção do parágrafo. Mas já foi. Ficou o mesmo sentido. Ficou o mesmo sentido, mas não foi o que nós combinamos. Não, presidente. Nós combinamos que nós íamos colocar a... Caberia ao município legislar sobre funcionamento de comércio e a área de lazer. Que é assim que é a Constituição. Excepcionaríamos a medida mais restritiva no parágrafo único. Caberá ao Estado também. Mas já passou. É o mesmo sentido do texto, mas não foi isso que nós combinamos. Presidente, V. Exª me permita. Eu apresentei o texto antes da aprovação. Nós lemos juntos o texto. V. Exª, eu tinha feito, inclusive, um outro texto remetente aos entes federativos. V. Exª, com razão, corrigiu. Eu submeti no grupo, fiz a leitura, dizendo o seguinte, e caberá ao Poder Executivo Estadual e Municipal dentro de suas respectivas competências estabelecer as regras e proibições de funcionamento no período do feriado previsto nos artigos 1 e 2 dessa lei. Ou seja, se as competências municipais são para tratar disso que V. Exª está dizendo, estão remetidos na lei. E aí o parágrafo único, em que havendo conflito de normas estaduais e municipais, prevalecerá aquela em que há de imposição de medidas mais restritivas. Está exatamente dentro daquilo que foi submetido e fez por acordo, presidente. Eu confiei, não li, inclusive fotografei e remeti para o Luiz. O culpado não foi V. Exª, o culpado fui eu que não peguei e li o texto. O texto ficou no mesmo sentido, mas não era esse texto. Mas não tem problema. Presidente, eu queria até pedir se V. Exª me autoriza ao deputado Luiz Paulo a foto com o texto submetido. Mas é o que eu estou dizendo, quando você botou V. Exª me apresentou o substitutivo, eu não li. O culpado não foi V. Exª, foi eu que não li. Mas o texto acordado não era o que foi aprovado. Do artigo 4º. Mas não tem problema. Mas é o mesmo texto, presidente? Não, não. Não tinha Estado no artigo. No artigo, não. Exª, porque excepcionaríamos, no caso do conflito com o Estado, no parágrafo único. Sim, presidente. Mas caberá o Poder Executivo Estadual naquilo que for competência do Estado. Por exemplo, sobre polícia. E o que for de competência do município, competência do município, como permite o STF. Sr. presidente, a lei é concorrente. Inclusive o STF prevê competência concorrente federativa, estadual e municipal. Não há óbvio se colocar aqui o que é de competência estadual ser de estadual e municipal ser municipal. Qual o problema? Se o senhor me permita, mas não há divergência. Dizer que o Estado pode legislar na questão da polícia, aí a gente não serve para nada aqui. Se a gente botar isso no papel... Não, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz. Presidente, eu queria só ler o artigo 4º que a V. Exª fotografou e me mandou. Artigo 4º. Caberá o Poder Executivo Estadual e Municipal dentro de suas respectivas competências e estabelecer as regras e proibições de funcionamento no período de feriado previsto nos artigos 1º e 2º desta lei. Isto é que foi fotografado e foi me encaminhado. Só que Luiz, Luiz, nós excepcionaríamos no parágrafo. Não tinha necessidade do parágrafo. Caberá o Poder Executivo... O artigo era... Caberá o Poder Executivo de cada município. E aí eu disse... Caberá o Poder Executivo Municipal estabelecer as regras e proibições de funcionamento das atividades comerciais ou recreativas. Era esse o texto combinado. Era esse o texto combinado na emenda de número 12 da Regiane. Como eu não li e remeti direto para o Luiz, o erro foi meu. Estou aqui reconhecendo o erro. Mas o artigo era esse. Caberá ao Poder Executivo Municipal estabelecer regras e proibições de funcionamento de atividades comerciais ou recreativas no período do feriado. Esse era o texto. E aí, no parágrafo único, tinha a excepcionalização em relação da medida mais dura. Deputado Luiz. Presidente, eu preferiria o texto que o senhor acabou de falar. Porque acho que essa competência é específica municipal. Mas estou dizendo que o que foi fotografado, o que eu recebi, não dizia isso. Quando eu não participei dessas conversas, eu me ative a leitura de acompanhar o que fazia o deputado Márcio Paixão, o que eu recebi. Mas eu concordo que a redação inicial era melhor, mas não foi... Não tem problema. No final vai ser o que vale, que o município está mais restritivo, mas que não foi isso que nós combinamos. Mas da próxima vez eu não vou fazer na confiança, eu vou ler. Sem problema. Então está retirado o 3475. Presidente, chamamos os trabalhos à ordem. E votamos de substitutivo 3906 com a emenda do Valdeque. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vamos republicá-la e vamos remeter. Porque isso garante a celeridade no procedimento de compras dos municípios e do Estado. Questão de ordem. Questão de ordem. Márcio Canela. Presidente, eu queria pedir retirar de pauta do projeto 3697 de 2021 para adicionar o projeto e aumentar os debates. Ok. A presidência defere o pedido do deputado Márcio Canela 3697 de 2021. Está retirado de pauta. Anuncio em tramitação dinária em votação e em primeira discussão o projeto de lei 37 de 19 de autoria do deputado Alexandre Quinoploch. Denomina como estação Saara a estação metrô existente... Perdão. A estação de metrô Presidente Vargas no bairro do centro do município do Rio de Janeiro. Parecidos da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade. De transporte favorável. Novos pareceres às emendas de plenário das Comissões de Constituição e Justiça favorável com subemenda às emendas 1, E3, E2 e 4 e de transporte favorável. Relator de deputado Jorge Felipe Neto, Dionísio Lins, Márcio Pacheco e Enfermeira Rejane. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça em relação às emendas de plenários. Plenário. Os senhores que aprovam, mas estão aprovados. Deem votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, eu queria só fazer uma declaração de voto. Eu vou me abster nesse projeto. Eu respeito toda atividade comercial que existe no Saara, mas eu acho que uma atividade comercial não pode ser mais importante do que uma trajetória do presidente Getúlio Vargas, que foi um dos responsáveis pelas conquistas dos direitos trabalhistas. Acho que a gente tem que ser cuidadoso nessas colocações, sair mudando o nome de espaços que foram adquiridos em razão da história de cada um. Então, eu vou me abster porque entendo que essa estação deveria continuar sendo estação presidente Vargas. Muito obrigada. Presidente, vamos votar o próximo projeto. Quem quiser declarar, eu vou deixar declarar. Presidente, abstenção de voto. Presidente, quem quiser votar contrário ou abstenção, pode falar por favor agora. Abstenção, presidente. Felipe Eixoto. Felipe Eixoto, abstenção. Deputado Luiz Paulo. Está sem som. Bom, senhor presidente, senhor presidente, eu estou me abstendo, porque tenho dúvidas sobre esse tema e tenho dúvidas se não está havendo coincidência de estações, porque na estação Uruguaiana, lá há um tempo, a gente deu o nome de Fernando Macdovell, em homenagem a quem fez o plano diretor do metrô, e o nome era Uruguaiana. Então, eu queria me abster nessa questão, porque acho que só para aprofundar. Deputado, bom tempo. Me abstenho também, presidente. Ok. Anuncia da abstenção ou abstenção? Abstenção de mim, que no bloco vai declarar o voto no final. Eu não mato, eu também abstenho. Ok, está aprovado, Alexandre. Você, V. Exª, vai declarar já o voto. Será vir a abstenção, presidente? Samuel, abstenção. Beberto, abstenção. Será firme? Anuncia. Presidente, presidente. Abstenção também. Abstenção, Renata Souza, senhor presidente. Beberto, abstenção. Renata Souza, Valdeque Carneiro. Flávio Serafim. Ele é o mar, também. Ele é o mar, já citei. Também, Flávio. Presidente, questão de ordem, rapidamente, por favor. Questão de ordem, deputado. V. Exª não vai discutir o projeto, nem vai declarar o projeto. O projeto já foi aprovado. Não, presidente, eu só ia pedir, V. Exª, que eu estou parado aqui na Literói, Manilha, e a gente sabe que é um lugar complicado. Eu só queria pedir, caso eu não consiga declarar o voto, se o senhor pode dar na outra oportunidade, na outra sessão. Não, fica à vontade. Eu concedo pela ordem. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei 4568, de 2018, de autoria do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a criação e programa de prevenção de saúde e a síndrome da unha-patela no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela condicionalidade, saúde favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores e deputados, doutor Serginho, Marta Rocha, Mônica Francisco e Luiz Paulo. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas. Em primeira, retorna em segunda. Deputado Alexandre Kinnoploch. Presidente, sendo muito breve, esse projeto foi um pedido dos comerciantes, no modo geral, dessa área, porque tanto os turistas, quanto os próprios moradores da cidade do Rio de Janeiro, muitas vezes não sabem como chegar nessa área e qual estação de metrô utilizar. Foi uma forma de a gente primeiro homenagear aquela região importantíssima e que já sofre com a Uruguaiana, porque tem o camelódromo da Uruguaiana e muitas vezes se confunde. E também uma forma de informar aos turistas, como em qualquer lugar do mundo acontece. Você vai a Nova York e você tem as estações, o local ali que é a região, mas também os pontos turísticos e os pontos comerciais que tem naquela região. Eu não vejo nenhum mal nisso. Esse projeto está tramitando já há quase dois anos, ele não está em regime de urgência e foi um pedido da associação dos comerciantes da Saara, que inclusive todos nós políticos, quando a gente vai fazer campanha, a gente sempre passa ali e eles sempre concedem gentilmente a Rádio Saara para a gente poder colocar as nossas convicções e também os nossos projetos políticos. Então, só queria deixar isso claro e agradecer aí ao plenário pela aprovação dessa lei. Obrigado, presidente. Nada mais a tratar... Para declarar, presidente? Presidente, eu fico para declarar também. Vossa Excelência, enfermeira, agora pede para declarar. Vossa Excelência não havia pedido para declarar, mas eu vou conceder. Eu vou conceder para declarar. Eu vou conceder. Deputado Alexandre Freitas, em seguida, deputado da enfermeira. Presidente, obviamente que o parlamento precisa endereçar coisas mais relevantes, especialmente nessa situação de crise. No entanto, eu parabenizo o autor, porque tirar o ditador de nome de qualquer logradouro público, de qualquer bem público, é sempre uma vitória para a sociedade. Acho que a gente não deveria homenagear ditadores. E o Getúlio Vargas foi o maior ditador e um fascista tupiniquim, como todo mundo que conhece a história, sabe muito bem a história desse sanguinário ditador que governou o nosso país. Infelizmente, foi eleito pelo povo logo em seguida. Deputado da enfermeira, Rejane. Presidente, primeiro eu queria pedir um pouco mais de paciência, porque nós estamos online e eu não tenho necessidade de pedir a declaração de votos e dizer que não pedi. Eu não sou criança para isso. Eu queria declarar meu voto favorável a esse projeto. Eu acho que é um projeto que escuta a voz da população. Eu nunca fiz campanha em Saara, não é todo mundo que faz. Mas quando vim candidata, a vice, ao governo do Rio de Janeiro, da prefeitura do Rio de Janeiro, eu fui no Saara pela primeira vez. E escutei esse pleito também, que era um projeto do deputado Alexandre Piquino Ploque. E, no meu entendimento, é um projeto que atende o povo. Porque todo mundo conhece aquele espaço ali como espaço da Estação Presidente Vargas, que agora é a estação do Saara. Obrigada. Então, além da questão histórica, porque não está mudando totalmente o nome da estação, mas está acrescentando a Estação Saara, e é a voz do povo. A gente precisa entender que a voz do povo é o que faz a gente produzir o nosso trabalho aqui dentro do Parlamento. Então, parabéns ao deputado Alexandre Piquino Ploque. Sou totalmente favorável ao nome Saara dessa estação de metrônia. Obrigada, presidente. Eu, antes de passar para o deputado Luiz Paulo, quero responder a deputada enfermeira Rejane, porque tratava-se de votação. O único parlamentar que pediu para declarar o voto foi Alexandre Piquino Ploque, naquele instante. Vossa Excelência pode ter pedido com o som fechado, mas eu procuro aqui estar sempre atento. Inclusive, nesse momento, não tinha ninguém aqui ao meu lado. Então, eu procuro ser justo, porque Vossa Excelência anda sempre reclamando. Agora mesmo, na última sessão, assim não dá, a senhora falou. E a gente procura atender todos aqui, da mesma forma, sem fazer distinção de ninguém. Mas aí é o que digo agora, assim não dá. Eu já mandei ver a gravação e vou mandar para a senhora a gravação, se a senhora pede para declarar voto. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pedi para declarar voto, primeiro, porque eu precisava tirar uma dúvida. Nós batizamos a estação uruguaiana, fui eu e o deputado Elior Marco Coelho, de engenheiro Fernando Cumplido Macdovell, quando ele faleceu. E eu tinha dúvida se era na uruguaiana ou na presidente Vargas. Tirei a dúvida. Então, na estação presidente Vargas, ela se chama, de fato, presidente Vargas. Mas a avenida também se chama presidente Vargas. Então, eu queria que Vossa Excelência, primeiro, assinalasse o meu voto, não de abstenção, mas favorável ao projeto do deputado Quinoplote. Porque reconheço que ficará muito melhor você saltar na estação Saara para ir ao Saara. E continuamos com homenagem ao grande presidente da República, Getúlio Vargas, porque toda avenida é avenida presidente Vargas. E só lembrar, Vossa Excelência, senhor presidente, que o senhor estudou história, estudou economia, coisa que outros deputados talvez tenham lido, orelha de livro. Porque o Partido Novo, os neoliberais, apoiaram presencialmente com seus economistas a dura ditadura de Pinochet no Chile. E hoje ousam levantar a voz para criticar Getúlio Vargas. Fizeram apoio intransigente, direto, à ditadura de Pinochet no Chile. Não tem condições de abrir a boca para falar de ditadura nenhuma. E muitas vezes, os ranços, ranços, ditatoriais no atual governo federal, contam com o aplauso do Partido Novo. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Valdez Carneiro. Presidente André Siciliano, eu queria declarar o voto. Inclusive, eu percebi agora que as emendas que eu fiz ao projeto foram aproveitadas. Porque desde que o projeto chegou na CCJ, o deputado Márcio Pachê, pode se lembrar, o deputado Clonoplox também, eu achei que era complicado, deputada Marta Rocha, suprimir, suprimir a menção ao presidente Vargas do nome da estação, mesmo que a avenida tenha o seu nome. Ao mesmo tempo, eu entendi, deputada Mônica Francisco, que há um apelo importante de todo um polo comercial no Rio de Janeiro. Então, eu fiz uma emenda, como vários lugares do mundo, André, você sabe, você conhece, tem logradouros que têm nomenclatura dupla. Eu lembrei até que a Marta, que, por exemplo, em Paris, Charles de Gaulle, a estação, Charles de Gaulle é toalhe, tem duas nomenclaturas. Então, eu só queria fazer essa menção, a emenda foi aprovada. Como é que é, deputado, em Paris, como é? Siquérrimo. Eu conheço, hein, deputada Mônica, Praça Paris, aqui em Gonçalves. Pois é, eu também conheço. Eu também. Onde eu quero chegar, presidente? Onde eu quero chegar? Eu quero primeiro dizer, a vossa excelência, que eu percebi que as emendas que eu fiz foram aproveitadas, o presidente Vargas não será retirado do nome da estação, e eu quero manter o meu voto, então, mudar o meu voto para favorável. Agora, eu quero dizer também o seguinte, eu acho que não dá, não dá, é para tratar a figura histórica do presidente Vargas com essa brevidade, com essa simplicidade, com essa agressividade. É muito mais complexo. O Vargas liderou o movimento revolucionário em 1930, foi presidente constitucional em 1934, de fato, teve um período duro, onde ele impôs uma nova Constituição em 1937, depois foi eleito pelo voto popular em 1954. Então, é uma figura muito complexa para ser tratada com tanta pressa, com tanto estereótipo, como foi feito aqui agora há pouco. E, sobretudo, pelo legado. Tem legados fundamentais. Tem legados fundamentais. Gente, eu estou falando, presidente. Ele é inquieto, né? Mas, por favor, vamos garantir a palavra do deputado Valdés. Já vou concluir, presidente. Não vou tomar muito tempo, não, mas... Tem legados fundamentais para a classe trabalhadora brasileira. Assim, a legislação trabalhista neste país deve-se, em boa medida, a liderança de Getúlio Vargas, a própria Petrobras, presidente André Siciliano. A luta pelo controle do petróleo, pelo monopólio estatal do petróleo, pela gestão do petróleo, pelo Estado brasileiro, deve-se muito ao Vargas. Mesmo a estrutura do aparelho educacional brasileiro, em muitas legislações, são decorrentes do período Vargas. Então, eu queria fazer, eu que não sou varguista, mas eu quero reconhecer, do ponto de vista histórico, a importante presença desse homem, dessa figura, na história brasileira, na vida brasileira, não pode ser simplificado com essa grosseria, com essa agressividade, com o que foi mencionado aqui. Presidente, deputado... Pela ordem, presidente. Um instante. Deputado Mink... Presidente, deputado Mink está... Deputado de abstenção para favorável. Mink favorável, Bebeto favorável também, Bebeto? Isso. Pela ordem, deputada Renata, em seguida, deputada Adriana. Não. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, havia realmente essa inconsistência, deputada Mônica nos explicou aqui, e agora deputado Valdeck, então, gostaria de mudar o voto para favorar, entendendo também as especificidades que leva todos os nomes de logradouros, é importante ter um reconhecimento, não só histórico, mas também que faça sentido para aquela população que está intimamente ligada àquele espaço. Então, nesse sentido, deixar aqui registrado o nosso voto favorável. Obrigada, presidente. Deputada Adriana. Deputada Adriana, em seguida, deputado Eleomar. Não, eu vou até bancada. Presidente. Deputada Adriana. Por favor, deputada Adriana. Vamos garantir a palavra da deputada Adriana, por favor. Obrigada, presidente. Eu votei a favor do projeto, com emenda ou sem emenda, mas eu queria falar a respeito da fala do nobre deputado Luiz Paulo, a quem, por sinal, eu admiro muito, sobre o Partido Novo, bater palmas para o presidente Bolsonaro. Eu quero dizer que eu, por exemplo, sou uma crítica ao presidente, ferrenha, recebo muitas, aliás, apanho muito por causa disso. Então, eu gostaria de pedir ao deputado, não é a primeira vez, eu sei que ele fez isso em resposta à fala do meu colega, deputado Alexandre Freitas, mas não é verdade que o partido, como todo, bata palmas para os absurdos que o presidente Bolsonaro vem proferindo, principalmente nos últimos tempos. Obrigada, presidente. Presidente, eu queria só pedir desculpas à deputada Adriana Baltazar, porque eu só respondi à fala do líder do Novo. Só estou pedindo desculpas a ela. não cometerei novamente esse erro. Bem, parabéns. Harmonia, harmonia, harmonia. Nada mais. O deputado Heliomar quer fazer uma consideração do voto, deputado? Mudar. A bancada, a Renata já mudou da bancada toda. Então, a bancada do pessoal votou sim. Nada mais. Zeidão também. Sim, Zeidão. Também mudar o voto, considerando todo o que já foi apresentado aqui, para voto sim. Voto favorável. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária, mesmo que está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Deputado Alexandre, seu sol está aberto, deputado. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 54ª sessão extraordinária, que, iniciada às 12 horas e 10 minutos, encerrou-se às 12 horas e 44 minutos. Queria pedir licença, presidente, para citar a presença do prefeito de Cabo Freio, nosso queridíssimo companheiro José Bonifácio. Seja bem-vindo, nosso amigo prefeito José Bonifácio, acompanhado do deputado Jânio Mendes, que foi deputado conosco aqui também. Ok. Líder aprovada a ata, passa-se a segunda sessão extraordinária do dia. A presidência antes, pela questão de ordem, deputado Max Lemos. Senhor presidente, eu requer a vossa excelência a retirada de pauta do projeto de lei 3826. Quero aproveitar também e saudar aqui o doutor Cristiano Beraldo, secretário de Turismo da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Presidência, defere o pedido de vossa excelência da retirada de pauta do PL 3826. Questão de ordem. Questão de ordem da deputada Marta Rocha. Presidente, eu queria pedir a retirada de pauta do projeto 3859 de 2021, que seria o próximo a ser cantado por vossa excelência, dizendo que nós realizaremos uma audiência pública, já deixando aqui o pedido feito ao presidente da Comissão de Cultura, deputado Egeomar Coelho, para que a gente possa ouvir melhor os anseios da cultura nesse tema que é a criação do Museu do Carnaval. Muito obrigada. Presidência, defere o pedido de vossa excelência. Excelência, está retirado o projeto 3859 de 2021. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Alexandre. Léo, seu som está aberto, Léo. Presidente, parabenizar o deputado Max Lemos pela retirada de pauta do projeto e dizer que era um projeto que tratava de aumento de alíquota e como a gente sempre ressalta, o Rio de Janeiro ao longo de muitos anos vem se tornando um ambiente muito inóspito e muito hostil para quem quer empreender no Estado. E esse projeto viria justamente na contramão do que essa casa vem trabalhando para tentar atrair investimento para o nosso Estado. E dizer, por fim, que parece que virou controvérsia chamar ditador de ditador. Obrigado, presidente. Presidente, eu preciso que o senhor me ative aí porque está constando aqui que o anfitrião me desativou. Deputado Alana agora já está online. Você está falando porque está ativa. O vídeo não, o vídeo não. Está ok. Deputado Léo Vieira. Presidente, eu não costumo votar em projetos de lei que mudam a nomenclatura de rua, mas o projeto do deputado Alexandre Knoploch é de grande relevância ali para aquele comércio. Eu gostaria, inclusive, além de dar os parabéns, eu gostaria de pedir a coautoria se for possível. Obrigado, presidente. Está aberto, presidente, coautoria. Ok, coautoria, quem quer ser coautor do projeto do Alexandre Knoploch? Deputada Lucinha, coautor do projeto do deputado Knoploch. Deputada Lucinha, deputado Bebeto, deputada enfermeira Regiane, Márcio Canella, Deodalto. Ok. Anuncio, em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 3676 de 21, de autoria do deputado Eurico Júnior, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a festa do tomate do município Pati de Alferes e da Outras Providências. Dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça, de cultura, de assuntos municipais e desenvolvimento regional. Questão de ordem. Questão de ordem, deputada Alana Passos. Presidente, eu gostaria de pedir que esse projeto fosse distribuído também para aparecer da comissão de turismo, pois no segundo artigo o turismo foi citado. A presidência defere pedir de vossa excelência. Vamos usar a comissão de condição de justiça para aparecer no projeto de lei 3676 de 21. O presidente, o parecer é pela juridicidade. Pela comissão de cultura, Tadele Omar. Presidente, o parecer é favorável. Rubro Negra. Pela comissão de assuntos municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Pedro... Ah, ok, está no plenário. Favorável, presidente. Pela comissão de turismo, deputado Alana Passos. Está faltando o microfone. Está sem som, Alana. Desculpa, presidente. O parecer da comissão de turismo ao projeto de lei 3676 de 2021 é que a festa do tomate é de grande relevância para o município de Pati de Alferes no Vale do Café, pois gera um fluxo de turismo importantíssimo para a economia do município e em torno de tais municípios como Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Petrópolis e Vassoura. Portanto, o parecer desta comissão é favorável com emendas. A emenda número 1 é modificativa. Modifica-se a emenda para conter a seguinte redação. Declara patrimônio imaterial, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro a festa do tomate do município de Pati de Alferes e da outra providências. A emenda número 2 é modificativa. Modifica-se o artigo 1 para conter a seguinte redação. Artigo 1 Fica declarado como patrimônio imaterial, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro a festa do tomate realizada anualmente num feriado de Corpus Christian no município de Pati de Alferes. com o parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai a segunda discussão. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia. 24 de março, Dia Internacional de Combate à Tuberculose. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 55ª sessão extraordinária que, iniciada às 12 horas e 44 minutos, encerrou-se às 12 horas e 51 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 1363-A, de 19, de autoria dos deputados Lucinha e Renan Ferreirinha, que institui o selo Escola Amiga de Saúde Mental no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. pedindo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, de educação, saúde, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, a emenda de plenário. A presidência convida o deputado Márcio Pacheco a fazer a leitura para dar o parecer às emendas de plenário. O presidente de parecer é favorável à emenda, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere pedindo de vossa excelência. Para emitir parecer pela comissão da pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputada Franciane Motto. Favorável, Sr. Presidente. Marcelo Cabeleireiro. Favorável. Ok. Estou sendo informado aqui no pendrive, deputado da enfermeira Regiane, que vossa excelência não pediu para declarar voto. Tenho uma imagem de vossa excelência fazendo assim, com o dedo. Mas pedi e vossa excelência não pediu. E eu toda vez falo aqui, eu estou trabalhando aqui aqui do lado e vendo um vídeo. Quando é para pedir questão de ordem pela ordem, tem que falar declaração de voto. Quando é coautoria, o deputado só levanta o dedo. E aí a gente colhe a coautoria no plenário, no vídeo. Mas vossa excelência não pediu. Porque se tivesse pedido, eu iria pedir desculpa à senhora da forma que ele falei. Mas peço mesmo assim a desculpa. pela comissão de educação, deputado Cláudio Serafini. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Então, com os pareceres emitidos, eu quero chamar a atenção do plenário, porque era a discussão e redação do vencido com emenda. Como o parecer da CCJ virou o substitutivo, então, conforme a final que eu já defini, vamos votar o substitutivo da CCJ. Se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Anuncio em regime de urgência e discussão única o projeto de lei 2774 de 2020 da autoria da deputada Franciane Mota, que dispõe sobre autorização para o Poder Executivo realizar a distribuição de absorventes higiênicos em escolas públicas da rede estadual do ensino, hospitais, UPAs e centros de referência de assistência social do Rio de Janeiro. Questão de ordem, presidente. Já, já. Dependendo de pareceres das comissões de condição e justiça, defesa do direito da mulher, saúde, de educação e da comissão de orçamento. Questão de ordem, deputada Dani Monteiro. Sim, senhor presidente. Pedir questão de ordem exatamente por conta desse projeto que vossa excelência acabou de cantar. Devido a esse movimento de regime de urgência, alguns PLs mais novos têm vindo na pauta em detrimento a projetos de leis mais antigos. conversei com a deputada Franciane, também conversei com o deputado Sérgio Fernandes e eu também tenho matéria semelhante e mais antiga aqui na casa com essa mesma temática. Então, para que a CCJ não dê pelo pensamento do projeto e nós três possamos combinar aqui a atuação da pauta da distribuição dos absorventes na casa, pedir para retirar e já está combinado com a autora, deputada Franciane. Retirar esse projeto para pensar... Retirar esse que é o mais novo de todos e o meu é o 1065 é o mais antigo. A presidência vai remeter a CCJ para que ela possa dirimir as dúvidas. Deputado Carlos Macedo. Questão de ordem. Primeiro eu quero parabenizar tanto o acordo que houve entre os eminentes autores e dizer, presidente, que eu sou autor de um projeto que acabou saindo de pauta e eu gostaria de participar desse projeto que é de incluir o kit diferenciado para detentas, ou seja, incluir também o kit de absorventes para as detentas do sistema prisional do Estado e queria registrar isso aqui. Parabéns aos autores e às autoras. Anuncio. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão em redação do vento sida assim emendado. Projeto de lei 2534A de 17 de autoria dos deputados Bruno Dauari e Dionísio Lins que dispõe sobre a definição de sala do Estado maior conforme disposto na lei 8.906 de 4 de julho de 1994 sobre a implantação no sistema penitenciário no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Segurança Pública e Assuntos de Polícia à emenda de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco. O presidente de parecer é favorável com subemenda à emenda concluindo por substitutivo e no forma final de redação. Presidência defere pedido de vossa excelência. Boa tarde deputado Pedro Ricardo. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia deputado delegado Carlos Augusto. Acompanhe a CCJ presidente. com os com os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça que a presidência defere. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo. Senhor presidente abstenção do pessoal por favor. Abstenção da bancada do pessoal projeto anterior. Presidência quer antes de encerrar a terceira queria chamar a deputada Dani porque há vários requerimentos de destaque para ver se a gente consegue chegar a um acordo sem precisar votar os destaques. Por favor aqui. Aqui em cima. Está encerrada a terceira sessão extraordinária do dia 24 de março. Havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a quarta sessão extraordinária do dia 24 de março. Dia internacional de combate a tuberculose. Presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 56ª sessão extraordinária que iniciada às 12 horas e 52 minutos encerrou-se às 12 horas e 59 minutos. Lida e aprovada a ata passa-se a ordem da quarta sessão extraordinária do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, o primeiro projeto em pauta é de minha autoria que trata das campanhas de conscientização contra o Covid nas escolas quando estas estiverem abertas. O deputado Márcio Pacheco, presidente da Comissão de Justiça, deu um parecer pela CCJ. No geral, tem acordo, preserva os principais pontos da matéria, aperfeiçoam alguns. Só tem um artigo que eu queria dialogar com o deputado Márcio, não é possível a gente chegar a um entendimento, porque a gente tem recebido muita denúncia na Comissão de Educação sobre o funcionamento da rede privada. E não tem exatamente uma referência de onde busca. Eu conversei com o secretário de Educação Conte Bittencourt, ele me disse que o entendimento dele com a Secretaria de Saúde e com os municípios é de que essa competência fica para a Vigilância Sanitária. Só que isso não está regulamentado em nenhum lugar, colocando isso com clareza. Então, o nosso artigo prevê que fique com a Vigilância Sanitária e que tire um canal para o recebimento das denúncias. O deputado Marcio Pacheco transformou em um autorizativo. Eu não sei se é possível a gente amarrar alguma emenda, talvez diluindo essa responsabilidade, que é uma responsabilidade compartilhada entre a Vigilância Sanitária estadual e os municipais, mas manter na lei isso, porque é importante que essa referência é que a gente comece a receber uma série de denúncias que a gente não tem nem para onde dar vazão, porque não tem exatamente definido nenhuma regulamentação de qual é o órgão que está responsável por isso, que é algo central na pandemia. Então, eu tenho que falar com o deputado Marcio Pacheco. Deputado Marcio, a excelência, entendeu? Há também cinco pedidos de destaques na bancada do PSL, deputado Charles Batista. Questão de ordem, presidente. Eu estou fazendo uma análise das emendas. Eu vou mandar para a Vossa Excelência os destaques nesse momento. Enquanto isso, o deputado Valdeque Carneiro faz uma questão de ordem. Deputado André Siliano, deputado André Siliano, deputado Márcio Pacheco e deputado Flávio Serafini, nessa questão específica, aliás, até a assessoria da CCJ tinha conversado comigo sobre esse artigo especificamente. Eu acho que uma das formas que o deputado Márcio poderia ser, como o Flávio falou aí, talvez uma emenda que pudesse diluir as responsabilidades, eu acho que a gente poderia envolver também, Flávio, deputado Márcio, além da vigilância sanitária, o Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação é o órgão normativo, como nós sabemos, das instituições educacionais que integram o sistema estadual de ensino e, portanto, abrange toda a rede de educação privada básica. O ensino superior privado está no âmbito do Conselho Nacional de Educação, mas no que tange a educação básica do setor particular, ela é jurisdicionada pelo Conselho Estadual de Educação. Então, eu queria propor no desenho, viu Márcio, no desenho possível, que a gente pudesse envolver não só a vigilância sanitária, mas também o Conselho Estadual de Educação, que é uma forma de garantir que o órgão normativo do sistema acompanhe esse processo. Presidente, se eu pudesse até dialogar com o deputado Valdecki... Mas, vossa excelência, tem que dialogar com o deputado Márcio, que é ele que é o relator... eu não ia com o deputado Márcio, já fiquei... Por favor. O deputado Márcio vai se posicionar. É que eu também pensei sobre isso, mas conversando com o próprio secretário, quem é o braço do Conselho Estadual de Educação e da própria Secretaria de Educação para fazer esse trabalho de fiscalização nas escolas seria a inspetoria escolar. Mas eles se consideram sem capacidade para fazer essa fiscalização que tem um caráter mais sanitário durante a pandemia. Por isso que a gente deu esse recorte para a vigilância sanitária. Está do Márcio. Presidente, eu estou analisando a emenda... Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir vossa excelência para... Eu já mandei para vossa excelência os destaques das duas bancadas, vou seguir a pauta e ao final retorno ao primeiro projeto da pauta. Pode ser? Me manda os destaques também, presidente, por favor. Já mandei. Deputado Anderson quer falar, mas antes, deputado Carlos Augusto. Presidente, obrigado. Eu queria fazer um apelo à vossa excelência porque eu estou tentando levar esse pleito para o prefeito Eduardo Paes já que o governo do estado apenas distribui a vacina para os municípios e não estou conseguindo. é que todos os profissionais de saúde até quem mexe no risco dos hospitais as pessoas que trabalham de frente na linha de frente na saúde foram vacinados inclusive em hospitais particulares e o hospital da polícia militar todos os profissionais da saúde da polícia civil e os que vão aplicar as vacinas no corpo de bombeiros ainda não foram vacinados presidente e eu queria fazer esse apelo à vossa excelência porque eles estão na linha de frente houve essa discriminação entendeu porque eu não consigo falar para o prefeito Eduardo Paes e a outra coisa a sociedade do síndrome de Dow está desesperada porque as crianças especiais com síndrome de Dow estão sendo entubadas elas precisam também ter uma atenção prioritária eu sei que outras classes também por favor não me entendam mas essas crianças estão sendo entubadas estão morrendo o que não é não é comum em crianças com covid ficou mais bonito assim deputado Carlos deputado Carlos Augusto que por favor o senhor faça esse caminho muito obrigado tá presidente ok também tem os pacientes oncológicos também que precisam de atenção na vacina deputado Anderson Moraes boa tarde só duas situações é jogo rápido queria consignar o voto contrário no projeto 2534A por favor e outro eu queria sugerir que o projeto o 3735 que ele baixasse inteligência para que nós pudéssemos fazer uma audiência pública e podermos discutir é o 3735 eu acho que é interessante é um tema caro se nós não conseguimos chegar a um acordo vossas excelências fizeram pela bancada destaque se não tiver acordo é o caminho o melhor caminho até para chegar aqui porque se não são nove de destaques não vamos conseguir votar esses nove obrigado presidente então o melhor é o entendimento se conseguir chegar a um entendimento mas então eu vou dar sequência a pauta e ao final retorno ao 3735 anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 2905 2020 de autoria dos deputados Mônica Francisco Luiz Paulo e Valdeia Carneiro que determina o tombamento por interesse histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro o terreiro da Gomeia localizado na avenida prefeito Braulino de Matos Reis 360 na Vila Leopoldina no município de Duque de Caxias dependendo de pareceres das comissões de concessão justiça de cultura de assuntos municipais de movimento regional de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle questão de ordem deputado Março senhor presidente num debate feito na CCJ na última reunião houve uma decisão do colegiado encaminhado em votação de que esse projeto seria encaminhado como baixa indiligência ao INEPAC e ele foi essa foi a decisão final da CCJ ele entrou na pauta eu queria mais uma vez pedir a vossa excelência para referendar a decisão colegiada da CCJ como encaminhamento ao INEPAC para uma decisão deputado Março eu tenho aqui ao meu lado o deputado Rosenberg Reis que é de Caxias ele conhece essa área apesar que ele vai se abster nessa matéria ele sabe da existência nesse culto lá no terreiro eu queria fazer o contrário eu queria que vossa excelência passasse a relatoria pela CCJ para o deputado Luiz Paulo e a gente votaríamos hoje o projeto deixa eu dizer esse projeto veio a pauta porque eu recebi os representantes com o Ministério Público Federal Dr. Júlio que é um procurador de justiça federal que tem um trabalho muito bonito nessa área de combate às discriminações e foi um pedido dele então tem dois projetos hoje na pauta inclusive tratando desse tema questão de ordem não sei se é hoje ou amanhã porque tem um segundo projeto da semana quero ver a deputada Mônica que é autora e eu pediria a vossa excelência apesar aqui está Luiz Paulo é coautor não poderia dar o parecer se for necessário com o acordo eu retiro minha coautoria eu apoio plenamente o projeto para poder fazer a relatoria se for de acordo com o Márcio Pacheco eu já vou ligar para o Márcio enquanto isso a deputada Mônica usa a palavra por favor obrigada presidente só para reiterar a questão de ordem que fiz ao colegiado da comissão de constituição e justiça de que esse projeto em coautoria com o deputado Luiz Paulo e que também houve um pedido de coautoria já assentida por mim acredito que os outros coautores também não teriam nenhuma objeção ao deputado Atila Nunes e afirmei naquele momento no colegiado de que toda a tratativa desse projeto estava sendo feita com os herdeiros de Joãozinho da Gomeia e com o próprio Inepac na orientação técnica da construção da justificativa do projeto assentimos tranquilamente pela decisão da maioria de que o projeto fosse baixado em diligência mas sabíamos que o próprio Inepac também nessa construção conjunta da justificativa do projeto de lei e do projeto de resolução ele teria esse retorno do próprio Inepac que o próprio Ministério Público doutor Júlio é alguém também com quem a gente dialoga bastante enfim tem nos orientado nesse sentido só para dizer que os projetos que nós construímos eles são sempre muito dialogados tanto para serem emitidas notas técnicas para dialogarmos e também com os herdeiros e herdeiras diretos e espirituais de Joãozinho da Goméia então esse projeto ele não sai das cabeças iluminadas dos gabinetes deputados Paulo do Ministério Enfim mas sai de um conjunto de mentes e corações inclusive com muita tecnicidade para a produção desse projeto só para deixar aqui para o pleno dessa casa para os demais colegas aqui deputados e deputadas que não fazem parte do colegiado da CCJ nós fizemos toda essa justificativa quando o projeto foi a parte deputada Mônica eu já falei com o deputado Márcio ele entendeu vai usar a palavra mas nós vamos pedir o deputado Luiz para dar o parecer pode ser assim Márcio presidente eu só queria não há problema nenhum vossa excelência como presidente fez uma solicitação e como presidente da CCJ não há nenhuma questão em não atender até porque é meritoso eu só queria deixar um registro senhor presidente há uma divergência entre o procurador da secretaria de cultura e a procuradoria geral do estado e há um processo em andamento sobre o tema esse processo existe e está em andamento mas como pedido é de vossa excelência eu vou me abster em dar o parecer vossa excelência vossa excelência encaminha para um outro parecerista lembrando que existe um conflito entre o próprio parecer da comissão da do procurador da secretaria de cultura e da PGE eu atendendo a vossa excelência eu vou me abster em dar o parecer vossa excelência pode designar um outro parecerista da CCJ problema que se nós aguardarmos esse órgão aí a gente vai ficar aqui terminar o mandato e não vamos dar sequência presidente desculpa eu só queria consertar aqui uma falha minha eu não mencionei o deputado Valdeque Carneiro nessa coautoria desculpa Valdeque deputado então vou pedir para republicar o projeto sem autoria do deputado Luiz Paulo e passo a palavra ao deputado Luiz Paulo para emitir parecer sobre a constitucionalidade da matéria 2905 senhor presidente sabendo agora eu não o sabia que há alguma divergência da adulta procuradoria geral do estado vou fazer o meu voto com mais satisfação ainda mais satisfação presidente Joãozinho da Golmer foi um importante pai de santo do estado do Rio de Janeiro com a sua casa sediada sua casa de santo sediada exatamente neste endereço e aí está todo o axé do candomblé a força dos fundamentos dos quais são herdeiros os descendentes carnais de Joãozinho da Golmer e também os descendentes espirituais que foram feitos filhos de santos por ele então esse é um solo sagrado um solo sagrado e todos aqui nesse parlamento tem esse fundamento de respeitar a diversidade religiosa todos aqui tem esse fundamento razão pela qual não resta a menor dúvida sobre a constitucionalidade a legalidade a oportunidade do projeto da deputada Mônica Francisco que concedeu com autoria ao deputado Valdeck Carneiro então meu parecer é pela constitucionalidade da matéria e já declino meu voto numérito totalmente favorável pela comissão de cultura deputado Eliomar Coelho presidente o voto é favorável pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputada Dani Monteiro parecer favorável senhor presidente saudando a autora deputada Mônica Francisco pela excelente iniciativa pela comissão de orçamento deputado Márcio Canela senhor presidente o parecer favorável pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado delegado Carlos Augusto presidente falhou minha conexão novamente aqui eu não conseguia escutar a última explanação do pleito é parecer em relação ao projeto de lei 2905 pela comissão de segurança pública como vossa excelência emite o seu parecer obrigado já sei qual é a presença acompanha o CCJ obrigado a presidência pede escusas aqui não tinha aparecido a comissão de segurança pública nesse projeto apesar que merecia pelos acontecimentos das covardias que acontece então desconsiderar o parecer da comissão de segurança pública com os pareceres emitidos em discussão não vendo quem queira discutir encerrar a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo declaração de voto abstenção um instante por favor abstenção deputado Samuel para declaração Mônica Mônica e Luiz Paulo declaração declaração Valdeque declaração mas quem declaração Marta Rocha então quem é abstenção abstenção do deputado Rosenberg mais alguma abstenção presidente só registrar que eu tenho enviado pelo grupo de votação todos os votos contrários e abstenção do novo ok se possível sempre dentro do horário simultâneo então vamos a declaração de voto da autora deputada Mônica seguida Luiz Paulo Valdeque Marta Rocha e Renata deputada Mônica Francisco obrigada presidente eu quero celebrar a aprovação desse projeto sendo eu vice-presidente com muito prazer e muita alegria da comissão de combate às discriminações e preconceitos presidida pelo queridíssimo deputado Carlos Mink com muita maestria há muito tempo e eu tenho a honra de vice-presidir com ele essa comissão que tem um nome enorme mas fala muito importante dizer que é contra toda forma de discriminação as expressões religiosas sendo eu uma pastora evangélica evangélica há mais de 30 anos serão 32 anos nesse ano de 2021 evangélica praticante atuante crendo no evangelho e crendo também no respeito a liberdade que o nosso país constitucionalmente dá a toda e qualquer profissão de fé seria contrária primeiro aos preceitos bíblicos já que somos evangélicos e seguimos o novo testamento os evangelhos as cartas de que é preciso ganhar não por força e nem por violência e é isso que eu prego e é isso que eu procuro viver não poderia ser diferente na minha vida secular como membra do parlamento do estado do rio de janeiro sendo parlamentar do estado do rio de janeiro não de um grupo específico mas de toda a população fluminense e de fato nós temos visto um avanço no processo de criminalização ainda no século 21 de violência extrema contra as religiões de matriz africana veja é inegável essa parte importante da nossa história da cultura afrodescendente que é assimilada no sincretismo religioso nos campos católicos e que é parte da cultura e da identidade do povo brasileiro eu não poderia ser omissa nesse sentido porque estaria indo contra a constituição brasileira contra a constituição do nosso estado e contra o que a gente chama do nosso livro de regra e prática que é a Bíblia então eu quero saudar o pleno desse colegiado que aprova esse projeto hoje que reforça a luta e a intolerância contra a violência perpetrada inclusive por grupos armados contra esse grupo religioso mencionado como de matriz africana imbricando um racismo institucional ainda presente um racismo religioso não falo tanto em tolerância mas falo muito mais como racismo religioso porque são religiões que evocam a negritude do nosso país então eu quero agradecer a casa pela aprovação do projeto agradecer em especial ao deputado Luiz Paulo desde o início dessa celeuma conversamos muito sobre a situação de Caxias agradecer ao deputado Valdeck também coautor ao deputado Atila Nunes que se soma e a todos os outros deputados e deputadas mas o agradecimento maior vai para a luta dos seus herdeiros e herdeiras que entendem a responsabilidade de garantir a memória coisa que esse país vem aviltando consideravelmente nos últimos tempos é memória é um lugar de memória importante da história do povo negro do estado do Rio de Janeiro de um dos municípios mais importantes que é o município de Duque de Caxias onde a luta popular vence hoje com a aprovação desse projeto e é para isso que a gente está aqui para ouvir a voz das pessoas e para garantir que a voz do povo seja de fato ouvida por nós muito obrigada deputado Luiz Paulo seguida Valdeck Marta Rocha Renata e agora Carlos Bink senhor presidente se eu fosse cidadão Duque Caxiense estaria hoje orgulhoso porque a Assembleia Legislativa reconheceu o projeto do projeto de lei da deputada Mônica Francisco e deputada Valdeck Carneiro reconheceu deu mérito a esse grande esse patrimônio que deu prosseguimento dos cultos afro-brasileiros que estão na nossa origem aqui no estado do Rio de Janeiro em especial no município de Duque de Caxias Joãozinho da Golmeia foi um desses alicerces foi a raiz desses processos e foi muito bem dito pela deputada Mônica Francisco que agir com cara feia ou dar cara virada com um projeto desse é compactuar no fundo no fundo um racismo cultural que existe ainda infelizmente impregnado em nosso país a nossa matriz cultural ela é africana e o Candombé faz parte dessa matriz tanto é posteriormente uma chegada aqui dos negros africanos trazidos aqui a força e a deputada Mônica Francisco usou uma frase alegórica muito forte no dia de ontem dizendo que o BRT parecia um navio negreiro lembro-me bem então foram os negros africanos trazidos a ferros em navios negreiros que começaram aqui no seu trabalho sobre chibata a dar também a sua expressão religiosa que era o culto das religiões dos seus ascendentes e aqui ficou denominado de Candombé que depois se miscigenou pelo sincretismo com os santos da religião católica nós temos aqui do lado senhor presidente da Assembleia Legislativa a igreja de São José eu convido aqueles que são fiéis ao catolicismo assistam uma missa na quarta-feira de São José que lá vão encontrar harmonicamente convivendo católicos umbandistas e candomblesistas porque São José que comemoramos agora no dia 19 próximo passado é sincretizado como o chambô que traz o menino Jesus no colo relembrando que tem uma qualidade de chambô aí lá que traz oxalá no colo e depois com a aparição e o surgimento lá na França de Allan Kardec com o espiritismo esse sincretismo tomou mais força ainda via a nossa umbanda e Joãozinho da Gomé e seu terreiro seu axé no culto dos antepassados está na raiz disso tudo então é necessário que a gente possa entender a importância do candomblé na nossa formação religiosa e na nossa formação cultural entre tantas outras coisas para não falar no nosso vocabulário oxalá para não falar na nossa gastronomia amalar amalar é do culto também então está na nossa raiz cultural está em tudo está em tudo está em tudo então eu teria aqui que debatrar o voto porque isso é muito importante reafirmar reafirmar e gostar da nossa história por mais dura que ela tenha sido temos que resgatar toda essa questão da dívida histórica que o Brasil tem com nossa raça negra que até hoje é discriminada que até hoje são os mais pobres desse país mas ao mesmo tempo valorizar que nós só estamos aqui hoje porque temos ascendentes toda essa história do Brasil e de todos aqueles daquele sofrimento que a nação africana sofreu nessas terras mudando inclusive no tráfico do Nali e Negredo a rota dos tubarões a rota dos tubarões então diante disso tudo eu me emociono dizer que a gente está fazendo um pouquinho um pouquinho só mas muito pouco mas se repondo o valor cultural patrimonial imaterial histórico religioso ao aprovarmos o projeto da deputada Mônica Francisco e do deputado Valdeck no sentido do culto da casa de Joãozinho da Nomeira muito obrigado deputado Valdeck deputado André Siciliano quero em primeiro lugar agradecer a deputada Mônica Francisco por me permitir construir com ela esse projeto agradecer os deputados e deputadas que votaram e lembrar o que vossa excelência mencionou de leve quando justificou que havia solicitado o parecer da comissão de segurança pública mas que não cabia nesse projeto e vossa excelência acabou dizendo sim cabe de fato é por aí que eu quero começar deputada Mônica Francisco realmente as inúmeras situações os inúmeros casos de violência constrangimento agressão crime de racismo religioso perpetrados contra terreiros religiosos de matriz africana na Baixada Fluminense mas não só na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro como um todo e fora do Rio de Janeiro também por si só já deveria ser razão para que a gente avançasse na direção da proteção e da conservação desse patrimônio então em primeiro lugar lembrar dessa expressão deputado Luiz Paulo mais grosseira mais visceral de intolerância de desrespeito de racismo que é o racismo que se abate contra denominações religiosas quaisquer que seja mas neste caso especificamente as religiões de matriz africana aqui nós temos na casa uma frente parlamentar em defesa dos povos tradicionais de matriz africana o deputado Flávio Serafini e eu fazemos parte desta frente parlamentar nesta legislatura a Mônica a Renata a Dani se integraram a Rejane também fazia parte da frente parlamentar então lembrar que a casa tem também alguns esforços importantes no enfrentamento a essa barbárie ao mesmo tempo eu quero também acrescentar André vossa excelência falou do trabalho do procurador geral do procurador de federal de justiça Júlio José Araújo Júnior que faz um trabalho importantíssimo na Baixada Fluminense muito integrado muito articulado com as lutas e com as causas em defesa do respeito às diferentes manifestações religiosas em defesa da cultura e das tradições africanas na Baixada Fluminense é um interlocutor que a gente tem uma referência que a gente tem no Ministério Público Federal em defesa dessas pautas Joãozinho da Gomeia aqui já se disse eu quero apenas acrescentar além de ter sido um grande propagador do Candomblé não apenas na Baixada não apenas no Rio de Janeiro mas em todo o Sudeste Brasileiro é sob repressão sob preconceito sob racismo além disso era um artista um coreógrafo um dançarino celebrado e homenageado por várias escolas de samba do Rio de Janeiro então eu queria fazer menção a importância desse projeto que gesto bonito que gesto bonito Mink nosso presidente da Comissão de Combate às Discriminações faz a Assembleia Legislativa aprovando esta matéria de hoje esta área pertence ao a prefeitura ao município de Duque de Caxias foi objeto de uma desapropriação ali poderia ser um local para sediar um museu das tradições africanas na Baixada Fluminense seria lindo seria lindo que a destinação desse local pudesse ser nesse sentido pudesse sediar um acervo um repertório de documentos de informações restituindo a tradição africana a cultura na religião enfim as diferentes expressões da cultura na Baixada Fluminense e também lembrar na construção desse projeto Mônica e Vossa Excelência mencionou eu acho mas eu quero reforçar tem o trabalho da Comissão da Gomeia de estudos importantes feitos pelos meus queridos colegas da UFRJ André professores estudantes que ali desenvolveram um estudo arqueológico importante que dá régua e compasso a esse projeto que garante com informações científicas provenientes desses estudos o caráter histórico o caráter de patrimônio cultural do terreno do terreiro da Gomeia portanto parabéns à Assembleia Legislativa parabéns ao Rio de Janeiro que hoje dá um passinho já deu recentemente um passo importante aprovamos aqui uma lei que pauta a questão da intolerância religiosa no ambiente da escola portanto é um gesto importante uma atitude importante parabéns ao Parlamento obrigado Mônica obrigado Luiz Paulo por sua relatoria vamos em frente deputada deputada Marta Rocha em primeiro lugar saudar deputada Mônica Francisco autor original dessa ideia dizer que em muito boa hora esse projeto é apresentado não só pela relevância que tem Joãozinho da Gomeia na história da Baixada Fluminense na história da cultura na história do fortalecimento da matriz africana dizendo deputada Mônica Francisco que esse projeto sendo encaminhado por vossa excelência ele ganha um olhar diferenciado ganha o olhar da compreensão do diálogo da democracia ganha o olhar de alguém comprometida com as questões dos direitos humanos e me sinto muito à vontade para fazer essa declaração porque sou uma mulher católica e expresso exatamente a minha posição religiosa mas entendo que o maior exemplo do mundo cristão é a igualdade e a tolerância mas eu queria encerrar minha fala senhor presidente também trazendo a baila a manifestação de vossa excelência quando fala que é pertinente ouvir a comissão de segurança pública porque os jornais estão aí para demonstrar a gravidade e o tamanho da intolerância religiosa não são raras as vezes que nós temos acompanhado o noticiário a violência com que essa questão é tratada portanto senhor presidente queria me despedir nessa fala lembrando a vossa excelência o nosso requerimento sobre a instalação de uma CPI da intolerância religiosa acho que seria apesar de aqui existir uma comissão que trata sobre o tema mas acho que seria extremamente pertinente que nós pudéssemos estar discutindo a intolerância religiosa de uma maneira orgânica para desvendar quais são os reais motivos que levam a esse grau de violação de direitos humanos muito obrigada obrigada declarar a voto deputada Renata seguida Carlos Mink e agora Márcio Pacheco senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados essencial aprovação do projeto da deputada Mônica Francisco juntamente com o deputado Valdeque Carneiro de reconhecer o terreiro da Gomeia como algo fundamental a cultura e a memória do estado do Rio de Janeiro a gente tem aqui feito um esforço coletivo nessa Assembleia Legislativa para que a gente possa superar os processos de intolerância religiosa em especial do racismo religioso que sobrecai exatamente em cima das religiões de matriz africana a gente consegue dar um salto de qualidade nesse reconhecimento dessa memória que precisa ser preservada que precisa servir para contar a história ancestral do estado do Rio de Janeiro e é essencial que Duque de Caxias tenha esse elemento também na sua história marcada e claro para além disso a gente conseguir fazer não só processos que garantam a tolerância porque eu acho que esse termo tolerar também é muito difícil porque tolerar parece que parte de um pressuposto que você está sendo obrigado a tolerar X, Y, Z mas de reconhecimento senhor presidente que eu acho que é central e importante quando na comissão de direitos humanos a gente fez inclusive uma audiência pública no terreiro de mãe viada onde a gente discutiu com diferentes religiões a possibilidade de enfrentarmos todos juntos a violência que sobrecai sobre os corpos das religiões de matriz africana inclusive senhor presidente nós conseguimos aprovar por essa casa a criação de centros de referência de combate à intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro e a gente precisa inclusive concatenar essas ações com o governo do estado para que possa de fato ter políticas públicas que consiga acolher a essas famílias a esses líderes religiosos que hoje estão acometidos por um processo de violência religiosa que a gente precisa pautar nessa casa inclusive falando em pautar senhor presidente mês de abril é um mês considerado importante para a gente discutir as questões relacionadas à intolerância religiosa nós temos um projeto para considerar o mês de abril o abril verde de combate à intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro então gostaria até inclusive de pedir para a vossa excelência se possível pautar o número do projeto é 100 1772 de 2019 que institui o abril verde eu acho que é essencial porque todas as políticas que votamos nessa casa devem ter inclusive esse caráter complementar de ação conjunta no esforço de superação de uma loja extremamente violenta a gente também conseguiu fazer via comissão de direitos humanos um relato a ONU justamente no processo da coordenação que reflete os debates com relação à intolerância religiosa no mundo justamente fruto dessa audiência pública no terreiro de mãe beata então tem ações que estão ocorrendo que devem ser reconhecidas pela nossa sociedade como ações concretas dessa assembleia legislativa inclusive para a superação da intolerância religiosa do racismo religioso que tanto acomete em especial as religiões de matriz africana essencialmente preta essencialmente protagonizada por mulheres nas favelas e periferias e baixada fluminense quando a gente olha para um retrato mais fiel do Rio de Janeiro então é super fundamental que possamos superar essa lógica de preconceito e racismo religioso e seguimos aí garantindo a possibilidade de cada um de nós professarmos a nossa fé sem ser vítima de pedrada sem ser vítima de violência muito obrigada seu presidente deputado carlos vink presidente democrático rubro negro andré siciliano como os colegas que me antecederam também venho com muita alegria declarar o voto favorável e saudar a minha querida indômita mônica francisco por esse ótimo projeto valdeck que fez uma história contou a importância também e o deputado luiz palmo que relatou esse projeto é relevante é relevante pelo que significa e é muito relevante nesse momento de afirmar a liberdade religiosa a mônica francisco que é vice-presidente da comissão ela falou mas eu quero complementar dando também uma informação a deputada Marta Rocha que é outra batalhadora antiga desse tema que é o seguinte nós fizemos dez audiências sobre este tema na comissão ao longo dos anos sempre com presença de várias religiões inclusive pais e mães de santo e autoridades religiosas à frente da Umbanda Candomblé de terreiros que foram dizimados dizimados muitos os primeiros a primeira leva por traficantes de um determinado comando terceiro comando puro como foi elucidado nessas reuniões eu queria deputado André Siciliano tá ouvindo aqui deputado André sim por favor eu queria reconhecer de público mais uma vez o seu esforço pessoal que quando nós levamos a vossa excelência através da alohama nossa assessora quais eram os grupos que estavam dizimando os terreiros na bachada em São Gonçalo na Maré no Alemão vossa excelência convocou o chefe de polícia os delegados deu um ultimato e houve uma ofensiva forte em relação a isso não resolveu tudo mas deu uma amenizada num segundo momento a comissão com a Mônica Francisco alohama e com vários líderes religiosos nosso companheiro Ivanir dos Santos e vários outros nós vimos que as milícias também estavam participando dessa ação devastadora levamos outra vez a vossa excelência que passado um ano da primeira iniciativa fez outra iniciativa já era outro chefe de polícia outros delegados de homicídios da bachada de São Gonçalo deu uma outra dura e isso funcionou essas duas reuniões que vossa excelência se organizou na presidência elas não foram públicas até pelo tipo de confidencialidade das informações que foram divulgadas então eu queria de público fazer esse reconhecimento André Siciliano é um grande defensor não só com palavras com atos em relação à intolerância por último eu queria com tristeza Mônica Valdeck Luiz Paulo e todos que se associaram a Renata Souza fez uma bela intervenção aqui agora é uma militante fizemos inclusive quando ela estava à frente da direitos humanos fizemos coisas conjuntas com intolerância e direitos humanos Renata é uma apaixonada e sempre gosta de trabalhar em equipe e também não foi só essa vez que a intolerância a comissão da intolerância trabalhou com direitos humanos com a intrépida Renata Souza a frente nós recebemos Mônica Valdeck Renata agora agora esses dias novas denúncias de agressões e que já estamos com a Lohama e com a Decrade em cima uma delas foi aqui terreiro de um bando atacado em Unamar Cabo Frio no caso horrível de violência nós estamos em cima o Paiton fala sobre esse assunto e um outro caso de intolerância Engenheiro Pedreira Engenheiro Pedreira em Japeri também a igreja Senhor do Bom Fim próximo da igreja Senhor do Bom Fim em Japeri em suma mas só para não dizer que a gente só trata desse assunto e tanto o Valdeck quanto a Mônica falaram eu falei se não me engano ontem mas repito hoje que a comissão entrou contra o Roberto Jefferson que atacou a comunidade judaica dizendo que lá atrás matavam crianças para oferecer ao Baal e outras entidades demoníacas e que atualmente continuam fazendo a mesma coisa e nós ingressamos com notícia crime que a Decrade acatou acatou ele vai responder por esse crime de antissemitismo e no passado e no passado a partir inclusive de denúncias de militantes católicos nós entramos também na delegacia em relação a devastação na zona norte de símbolos do catolicismo que foram depredados portanto cabe razão a Mônica Francisco quando ela diz que todas as religiões sem exceção tem que ser sempre respeitadas eu encerro presidente falando rapidamente um tempo para não pedir um pela ordem depois é que eu falei disso se não me engano há uns três dias mas vossa excelência estava no meio de um debate acalorado todo mundo falando e vossa excelência talvez não tenha tentado mas como é importante diz respeito a um companheiro nosso e também um pedido meu é o secretário do ambiente nosso companheiro Tiago Pampolha que acatou um pedido nosso e por isso a gente está pedindo a retirada de um projeto de resolução que pedia que mudasse uma resolução conjunta da CEA e do INEA que prejudicava os catadores o Tiago Pampolha foi sensível mudou a resolução e portanto nós pedimos para retirar esse projeto de resolução e fazermos de público aqui o reconhecimento dessa atitude do nosso companheiro amigo Tiago Pampolha Deputado Márcio Pacheco Presidente eu quero em primeiro lugar dizer que não é só importante um projeto como esse que é trazido aqui pela autora deputada Mônica com a autoria deputado Valdeck ele é fundamental importante são algumas coisas na vida outras são essenciais e fundamentais discutir o tombamento histórico e cultural é importante mas discutir o tombamento histórico e cultural de um de uma de uma de interesse de um terreiro que defende especificamente não só aqueles que acreditam e creem como instrumento de fé mas que defendem a cultura local tem uma razão ímpar eu só queria deixar registrado não só o meu voto favorável como a certeza de que isso é um passo enorme no combate a toda intolerância que deve ser respeitada por todas as pessoas por todos os seres humanos religiosos ou não e dizer senhor presidente que o nosso posicionamento na CCJ e eu me refiro aqui agradecendo vossa excelência porque mais uma vez entendendo a importância do tema traz a pauta e eu não poderia apenas deixar de ressaltar de que a nossa decisão em fazer o movimento da baixa inteligência não tinha a ver com o mérito ou seja não era porque era o tombamento deste específico tão importante terreiro era porque havia uma decisão colegiada para todos os semelhantes exato há sempre uma decisão colegiada para todos os tombamentos de interesse histórico cultural seriam encaminhados para o INEPAC então não foi uma uma decisão voltada no mérito assim na forma no mérito está acertada e vossa excelência entendendo a importância na prerrogativa de presidente então é traz a pauta e e nós votamos esse projeto para dizer claramente não há nenhuma pelo contrário do nosso entendimento especialmente como deputado o mérito é bom é fundamental é excelente meu voto é favorável e a baixa inteligência no INEPAC foi única e exclusivamente respeitando o que esse colegiado tem feito há muito tempo que é buscando o consenso obrigado deputado deputado da pauta excelência terá pela deputada Mônica não deputada Dani perdão não podia começar essa declaração de voto sem a abertura do meu mais velho de airá aqui deputado Luiz Paulo Axé e também deputada Mônica Francisco aqui autora do projeto que eu acho que é de profunda relevância Mônica e não querendo obviamente me repetir mas queria trazer aqui uma reflexão fundamental que é do combate à intolerância religiosa não apenas na nossa sociedade a partir da promoção de políticas públicas que a gente aprove aqui na LERJ como é o caso desse seu projeto de lei mas também é necessário combater a intolerância religiosa dentro da estrutura do Estado brasileiro tem o entendimento que a conformação como está colocada é justamente para que aquilo que é estranho aquilo que é alheio aquilo que está fora da norma fora da CAA seja visto como errado como das trevas como algo que não deveria ser cultuado com respeito então dizer que nessa empreitada aqui do combate à intolerância religiosa na casa como bem deputado Valdeck disse aqui a frente dos povos de matriz africana há aqui também a comissão de combate à intolerância religiosa presidida pelo meu querido decano Carlos Mink mas também à comissão de direitos humanos e que essas três entes possam atuar junto naquela perspectiva que um mais um é sempre mais que dois até porque os desafios são enormes hoje mesmo atendemos na comissão de direitos humanos um caso de um terreiro de umbanda que está sendo processado judicialmente por não atender a lei do silêncio foi feito um laudo no terreiro e foi comprovado que os decibéis dos tambores não não são além do permitido pela legislação ainda assim o MP entendeu que precisava abrir uma um processo judicial contra esse terreiro então quando eu falo do combate à intolerância religiosa nas nossas instituições eu falo exatamente disso do olhar que precisa ter na política pública que não é fatiado que não é a pedido A ou B mas que seja igual para todos quando a gente fala do combate à intolerância religiosa não queremos leis mais permissivas para aqueles cultos mais atacados mas queremos que o rigor da lei seja cumprido para todos e todas para todas as religiões axé para quem não é de axé axé para quem é também não havendo vai declarar deputado Flávio ser afim senhor presidente eu vou ser bem rápido só vou parabenizar deputada Mônica Francisco os demais deputados que assinam esse projeto a gente tem no estado do Rio de Janeiro se deparado muito fortemente com situações de racismo religioso esse racismo se manifesta das diferentes formas na perseguição na desvalorização na discriminação como por exemplo essa situação que a deputada Dani Monteiro acabou de descrever e a gente tem que remar no sentido contrário nós temos que fazer com que todas as religiões perseguidas sejam valorizadas e possam conviver em harmonia na nossa sociedade em especial as religiões de matriz africana são tão importantes na nossa formação cultural e são tão discriminadas ainda hoje então ao valorizar historicamente culturalmente toda essa tradição a gente dá um passo importante para combater o racismo então ao tombar o terreiro da Gomeia a gente dá mais um passo para valorizar para fortalecer essa herança cultural histórica e religiosa e combater o racismo religioso no estado do Rio de Janeiro eu presidi aqui no mandato passado a comissão parlamentar em defesa dos povos de matriz africana atuamos muito no combate ao racismo religioso e fico feliz que a gente continue tendo cada vez mais parlamentares que são da pauta antirracista são da pauta pela diversidade religiosa e pelo respeito às religiões de matriz africana Presidente eu também gostaria de declarar por favor porque eu tenho três companheiras da bancada que trata deste assunto com maestria e um vigor invejável de maneira que às vezes eu não falo porque eu me sinto totalmente contemplado exatamente pelo trabalho pelo zelo pelo carinho e pelo amor como elas tratam exatamente aquilo que elas defendem então meus parabéns Mônica Francisco entendeu com meu carinho todo especial e um abraço para o meu amigo Sodec Carneiro era só isso porque eu me sinto totalmente contemplado deputada Zeidã eu quero aproveitar esse momento para parabenizar não só deputada Mônica mas em nome da deputada Mônica todas as deputadas deputada Renato deputada Dani do PSOL e outras como a Tia Ju que lutam nessa frente nessa nessa causa defesa não só das mulheres mas principalmente das mulheres e da luta contra a intolerância religiosa então eu tive deputada Mônica deputada Renato Tia Ju também eu sou cristã mas eu tive uma formação na época da teologia da libertação então eu fui formada na missa dos filórios com o Milton mais cilento e era muito bonito presidente que na bachada a gente conseguia fazer atos ecumênicos na época do Adriano Hipólito com muitas igrejas cristãs evangélicas mergondistas presbiterianas com muitos centros de umbanda de certas atos e com a igreja católica e foi isso que me motivou muito a entrar na política isso foi nos anos 80 mais ou menos foi quando eu me fiei ao PT que entrei na política então eu dou meus parabéns eu acho que a Assembleia tem que se mostrar não só como uma instituição respeitável no Brasil o Estado André Siciliano que é presidente assumiu a liderança dessa casa tem colocado a Leste com uma posição em uma instituição séria de muito respeito e muito tratamento dessa pandemia mas discutir assuntos e aprovar um projeto como esse aí quero também parabenizar o deputado da minha bancada o deputado Valdeck que é coautor com a deputada Mônica parabenizar por esse projeto que emociona eu estou falando um pouco emocionada porque resgata um pouco a minha história e eu comentei ontem com a Mônica que eu acabei de fazer um teste também de soar para a cinturação russa essa semana e deu negativo percebi o resultado hoje negativo são outras piróis mas fica aqui meus parabéns e quero dizer a todos que tenho muito orgulho dessa casa de todo o parlamento do estado do Rio na Abertos obrigada parabéns Mônica parabéns Vontem não havendo mais quem queira declarar anuncio presidente com excelência ao final deputado incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em discussão projeto de lei 1554 de 19 de autoridade deputada enfermeira Regiane que cria o programa de qualidade de vida da mulher durante o climatério e pós climatério dos estabelecimentos públicos de saúde do estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões de condição de justiça defesa de direitos da mulher de saúde de orçamento de fiscalização financeira e controle a emenda de plenário presidência convida o deputado Márcio Pacheco para emitir parecer pela comissão de condição de justiça de condição de justiça de condição de justiça favorável a emenda concluída por substitutivo e no forma final de redação pela comissão de defesa de direitos da mulher deputada Dani Monteiro favorável com substitutivo da CCJ ou seja favorável a emenda de plenário pela comissão de saúde deputada Marta Rocha acompanha o parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco favorável deputado Márcio foi substitutivo que vossa excelência deu concluiu por substitutivo e pedindo forma final de redação parecer pelo orçamento é favorável também sobre a mesa um destaque da emenda número 1 deputada Renata só tinha uma emenda isso então vossa excelência catou está prejudicado o destaque da bancada do pessoal favorável a emenda perfeito perfeito senhor presidente favorável com os pareceres emitidos é em votação substitutivo conforme a final da redação de redação que a presidência defere se os que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo anuncio incluído na ordem do dia de acordo do parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno tramitação ordinária discussão única projeto de resolução 513-2021 de autoria das deputadas Lucinha e Franciane Motta que denomina as galerias do plenário Lima Barbosa sobrinho do palácio geradente com os respectivos nomes deputado enfermeira repete por favor eu peço declaração quando puder final das galerias do plenário Barbosa Lima sobrinho do palácio privilégio homenagear esses deputados que já partiam favoráveis com os pareceres emitidos em discussão não haveram o que queira discutir para encaminhar para encaminhar presidente pode ser para discutir deputada Lucinha não é para discutir é só para encaminhar a todos os nossos pares que estão aí presentes na sessão remota aqueles que estão presencialmente aí na LERJ esse projeto de resolução é de minha autoria da deputada Franciane Mota uma forma singela de homenagear três grandes amigos que nós perdemos por essa Covid-19 nosso queridíssimo deputado Juviana elegante fraterno uma pessoa muito afável como também o nosso João Peixoto que já estava nessa casa há tanto tempo que fazia parte da estrutura da Assembleia Legislativa e o nosso deputado Flávio Abraão que foi deputada junto com ele também aqui na casa aqui na Assembleia Legislativa três pessoas que nós convivemos no parlamento tiveram seu papel importante dentro do cenário do parlamento Fluminense de uma forma singela de homenagear a todos cada galeria da casa receberá o nome do Gil o nome do Gil do nosso companheiro Gil Viana que está no céu deve estar feliz nesse momento de saber que nós estamos homenageando o nosso João Peixoto aquela figura maravilhosa que tinha sempre uma bala um bombom para nos ofertar o nosso deputado Faridio Abraão eu espero contar com o apoio de todos os deputados para a aprovação desse projeto de resolução e faremos uma homenagem poderia contar com o apoio de todos vocês faremos uma homenagem no dia de colocar a placa nas três galerias em conjunto obrigado presidente para discutir deputado Eurico queria parabenizar as duas vereadoras as duas deputadas pela apresentação desse projeto eu mesmo estou aqui pelo falecimento do nosso querido amigo João Peixoto deputado João Peixoto uma pessoa que eu aprendi a admirar quando fui presidente do CEASA por duas vezes tive a honra de diversas vezes receber o João Peixoto lá na CEASA sempre brigando pelos produtores da região norte e noroeste então eu fico assim muito feliz de saber dessa homenagem também ao deputado Gil também ao ex-prefeito nosso querido amigo lá de Nilópolis então parabéns mesmo as duas deputadas por essa esse projeto e tenho certeza que nós vamos aprovar isso aqui por unanimidade devido a importância desse projeto muito bem não havendo o que querendo discutir encerrada a discussão em votação projeto de resolução 153 de 2021 os senhores que aprovam nisso como estão aprovada vai a promulgação com o voto pela abstenção quero perguntar ao deputado Alexandre se nesse caso segue a abstenção deputado Alexandre e deputado Adriana então está aprovado vai a promulgação e aguardo a manifestação dos dois parlamentares retorno ao primeiro projeto da pauta 37-35 de 2021 e quero ouvir o deputado Flávio Serafini e o representante da bancada do PSL na verdade com a palavra o deputado Márcio Pacheco chegou ao entendimento com o PSL e com o pessoal deputado Márcio senhor presidente eu preparei um parecer favorável um parecer aqui e quer dizer preparamos um parecer fizemos um diálogo com algumas emendas nós não conseguimos aprovar eu queria ler primeiro saber se ainda há divergência que eu conseguia mas é que não não vejo nenhum parlamentar aqui presente mas não tem problema eu voto simbolicamente o que deu para acordar acorda senão vamos aqui rejeitando deputado Flávio Serafini fala em nome da bancada do PSOL retirando os destaques obrigado um minuto só Márcio Alexandre em relação ao projeto de resolução último da pauta perfeito não vai ser abstenção não presidente voto sim ok parabéns então deputado Márcio por favor senhor presidente só tem um destaque para votar porque os demais estão prejudicados que é a emenda 20 que na verdade é a emenda 20 o deputado Anderson Moraes propõe a retirada da campanha nas privadas nas escolas privadas esse é o único destaque que ainda perdura porque os demais estão prejudicados ou foram acolhidos eu queria sondar o deputado Anderson se ele vai manter esse destaque porque na verdade a matéria trata de escolas públicas e privadas o destaque do deputado Anderson Moraes é para retirar as privadas e aí eu coloco em discussão perde um pouco o escopo do projeto Márcio o líder do PSL já está no plenário no momento oportuno ah não também o autor do destaque deputado há algum Anderson segue o vosso presidente que agora está usando máscara por favor eu perdi a mim em algum lugar presidente eu estava usando mais cedo aqui então mantenho mantenho o destaque ok sem problema achei a máscara ok deputado Márcio por favor para emitir parecer sobre as emendas de plenário do PL 3775 senhor presidente o parecer é favorável as emendas 5 16 21 e 30 favorável com subemenda emenda 7 favorável com subemenda aglutinativa as emendas 2 e 23 pela prejudicabilidade das emendas 8 14 24 25 26 e 27 pela aprovação com subemenda da emenda 7 pela prejudicabilidade das emendas 28 e 29 pela rejeição da emenda 6 contrária às demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação pela comissão de saúde deputada Marta Rocha acompanhe o parecer da CCJ pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeque Carneiro tendo visto o acordo entre o relator da CCJ e o autor acompanhe o substitutivo da CCJ pela comissão de educação deputado Rubens Montempo eu sei que vossa excelência poderá dar porque é substitutivo deputado Flávio acompanhe o parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco com os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere salvo o destaque senhores que aprovam o ministro como estão aprovado A sobre a mesa requerimento de destaque requer aprovação da emenda modificativa número 20 do projeto de lei 3735 senhores que aprovam o ministro como estão rejeitado projeto segue original vai autógrafo com a palavra o deputado Luiz Paula a declaração presidente presidente eu queria instar com a sua excelência porque possivelmente no dia de amanhã o governador sancionará os feriados entre 26 de fevereiro e 4 de abril 10 dias então eu precisava saber de vossa excelência se nesse período a assembleia legislativa não funcionará sob hipótese alguma por quê? porque como sabe bem vossa excelência eu fui indicado para presidir a CPI das participações especiais indicação inclusive sua e eu tenho que expedir uma série de ofícios o primeiro para aprovar o plano de trabalho e outras questões e em seguida para começar o chamamento das oitivas e requisição de documentos então eu só quero saber se eu vou iniciar em 5 de abril ou tem alguma hipótese de ser no dia 26 só essa decisão para que eu possa deslanchar o que eu preciso essa questão de hoje em seguida vamos falar deputado enfermeiro e Flávio Serafini e Tutuca deixa o deputado Luiz a minha vontade também é trabalhar nesses dias da próxima semana mas impossível internamente porque a gente precisa nós não estamos 100% remoto nós temos diário oficial nós temos assessoria de comissões a gente tem várias outros afazeres que necessitam da presença aqui mas V. Exª tem até sexta-feira para emitir os ofícios reunir virtualmente com os membros e tem um anúncio a fazer eu hoje pela manhã conversei com o nosso doutor Mauro Osório e com a Magda Chambrian a partir do dia 4 a doutora Magna estará conosco acompanhando todos os trabalhos da assessoria fiscal e todo o tema em relação a petróleo gás do Charnaval no Rio de Janeiro para nós será uma honra trabalhar com ela já foi diretor da ANP uma pessoa muito competente um alto gabarito como diriam os antigos ok deputado Luiz presidente perfeitamente então vamos formalmente começar os nossos trabalhos que as reuniões são as segundas-feiras no dia 5 de abril mas já vou pedir a vossa excelência se a vossa excelência pode disponibilizar a doutora Magda Chambriá Chambriá para assessorar a nossa CPI e também posteriormente vou pedir a vossa excelência interrupção do contato de prazo desses dias para a gente tentar fazer a CPI nos 90 dias regulamentares muito obrigado presidente ok deputado deputada enfermeira Rejane deputada enfermeira eu pedi para declarar meu voto desculpa porque eu estou fazendo uma fiscalização aqui no hospital também e primeiro eu queria declarar meu voto agradecendo o voto de todos os deputados que aprovaram esse projeto aqui na casa é um projeto de suma importância para a vida das mulheres maduras o que a gente chama de mulheres maduras são aquelas mulheres que já estão acima de 55 anos 60 anos que chegaram no climatério que é uma fase da vida que as mulheres passam por toda uma modificação hormonal no seu organismo e a gente sabe que as unidades de saúde elas não têm o atendimento para as mulheres nessa fase da vida então as mulheres não sabem não recebem informações as mulheres não recebem hormônios as mulheres não têm não têm atividades que orientem a mulher nessa fase porque perde a vontade sexual muitas delas ao ressecamento ao ressecamento dos seus órgãos sexuais enfim e esse projeto é justamente para que a gente dê importância a essa fase da vida da mulher então agradecer a deputada Mônica pela emenda colocada é uma emenda que com certeza melhora e muito do projeto porque também orienta as mulheres das comunidades das favelas todas as mulheres sobre que unidades estão fazendo esse tipo de atendimento na realidade deveria ser toda a rede básica fazer o atendimento das mulheres que são 53% da população que são as mulheres então deveria ser em todas as unidades de saúde da rede básica para a gente poder atender um grande percentual de mulheres nessa faixa etária mas é um avanço para as mulheres no Rio de Janeiro a gente espera que o governador sancione esse projeto e a gente espera também que esse projeto de acordo com a lei do MINK que ele seja cumprido porque não adianta nada a gente fazer leis a gente trabalhar para que o sistema público melhore mas a gente não vê uma lei ser cumprida ainda mais nesse momento de pandemia onde a gente tem aí a necessidade das unidades abertas dos pacientes conseguirem ser atendidos porque se não atender piora ainda mais a vida da população então obrigado a todos os deputados vamos continuar aqui no Eduardo Rabelo fazendo essa fiscalização olhando e pedindo né aqui as informações necessárias para saber o que está acontecendo aqui dentro desse hospital quais são as licitações necessárias muito obrigado presidente com a palavra o deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini deputados e deputadas quero agradecer a todos e todas pela aprovação do nosso projeto 3735 2021 a gente tem acompanhado ao mesmo tempo a situação da pandemia e a situação das escolas o desafio no processo de se garantir o direito à educação no meio disso tudo que a gente está enfrentando a gente sabe a importância de por um lado de que as escolas na medida das possibilidades do seu funcionamento entendam que tratar a pandemia não é só adotar protocolos mas também debater esclarecer trazer informações confiáveis sobre tudo que a gente está enfrentando o Brasil infelizmente se tornou um dos países no mundo onde há mais desinformação sendo produzida conscientemente atrapalhando no combate à pandemia se boicota protocolos que são importantes se propaga medicamentos que não têm eficácia comprovada se levanta questionamentos falsos sobre a eficácia da vacina isso tudo tem feito que o nosso país esteja galopando em números cada vez mais graves com relação a essa pandemia ontem foi um exemplo triste quando a gente ultrapassou a barreira dos 3 mil mortos por outro lado a gente tem visto que na prática as escolas que tentaram voltar a funcionar quando o momento da pandemia estava um pouco menos grave enfrentaram muitas dificuldades para funcionar com respeito ao protocolo especialmente na rede privada mas também em algumas redes municipais onde essa volta se deu já de uma forma mais acelerada a gente tem recebido muitas denúncias da dificuldade dos corpos dirigentes das escolas públicas fazerem valer os protocolos com as dificuldades estruturais que ainda enfrentam e muitas denúncias de escolas privadas onde há simplesmente a ignorância o desrespeito a determinados pontos dos protocolos das resoluções estabelecidas pelas autoridades sanitárias e autoridades educacionais eu mesmo estive visitando por exemplo um colégio reconhecido de Niterói um dos mais ricos mais fortes economicamente da cidade em que visivelmente se desrespeitava o distanciamento dentro da sala de aula se ignorava a modulação para o número de estudantes que pode ter em sala de aula de acordo com a bandeira estabelecida fazendo com que a escola se transformasse num potencial bunker de propagação do vírus a gente tem visto muita gente falar que quer que a economia não pare que os comércios não fechem que as escolas não fiquem fechadas para isso senhor presidente o cumprimento estrito dos protocolos no momento em que a pandemia está numa situação um pouco melhor é fundamental para que não se alimente uma curva de contágio que nos traga a situação que estamos vivendo hoje com 100% dos leitos ocupados na cidade do Rio de Janeiro quando chega a esse ponto que a gente chegou onde o contágio disparou e a rede de saúde não tem mais condições de receber ninguém não pode funcionar nada tem que parar tudo como está acontecendo agora para que a gente não chegue nesse momento é muito importante que cada setor respeite os protocolos e que haja uma fiscalização rigorosa do poder público o que a gente quer então com esse nosso projeto 3735 é garantir muita informação muita transparência campanhas de fato para a gente prevenir o contágio do covid e a criação de um canal efetivo de fiscalização para que as pessoas que estejam pressionadas a conviver em ambientes educacionais que não estão garantindo condições de saúde para os seus estudantes e os seus profissionais tenham um canal a quem reclamar então eu agradeço a todas e todos pela aprovação desse projeto que vai ser muito importante para a saúde dos profissionais da educação das crianças dos adolescentes de todos os estudantes e também do conjunto da sociedade deputado Tutuca e vamos a ordinária porque já passamos do horário senhor presidente é uma questão de ordem gostaria de solicitar a vossa excelência aproveitando do meu retorno a casa desses dias que pudesse incluir na ordem do dia o projeto de lei que eu protocolei o requerimento número 133 de 19 há sobre a mesa pedido de inclusão do projeto de lei 133 de 2019 do deputado Tutuca vossa excelência vai retornar para o executivo vamos fazer para prestigiá-lo vossa excelência merece os senhores que aprovam eles estão aprovados deputado Eurico presidente só para concluir agradecer também vossa excelência pela parceria no projeto de lei que votaremos no dia de amanhã como foi aprovado nessa casa que vai permitir que nós tombemos os trens do Corcovado que estão em vias de ser leiloados qual é a data do leilão? 31, né? 31 de março esses são 5 trens do Corcovado que circularam durante anos na estrada de ferro do Corcovado que estão em vias de ser leiloados e entendimento que da forma que está sendo feito eles podem ser até vendidos para sucateiros e transformados em sucata vendidos como sucata é um trem que tem um valor histórico importante e o nosso projeto de lei de tombamento visa interromper essa atrocidade que é permitir vamos levar para Miguel Pereira Pati Japeri Paracambi muitas cidades senhor presidente já colocaram o seu interesse de aproveitamento para o turismo de aproveitamento desses trens então muito obrigado presidente espero que amanhã a gente possa aprovar nessa casa esse projeto de lei de tombamento obrigado boa tarde deputado Eurico e vamos a pauta para encerrar serei rápido queria saudar aqui a presença do vereador Vitor Vitinho lá de Vassouras também dos vereadores Rafael e Luiz Luizinho lá de São José do Vale do Preto que eu tive a oportunidade de ontem estar lá participando da sessão da câmara fui recepcionado maravilhosamente bem hoje eles estiveram aqui fomos na secretaria de esportes estivemos lá com a secretaria ajudando senhor presidente hoje é um dia especial para mim a assembleia aprovou o projeto número 3676 de 2001 em primeira discussão que é o projeto que transforma a festa do tomate no patrimônio imaterial cultural e com uma emenda muito bem colocada da comissão de turismo na qual eu sou suplente incluindo a parte turística eu fui o primeiro prefeito de partido ao férias e criei a festa do tomate em 1989 hoje é meu filho que é prefeito então eu queria abrir para todo o plenário e para todos que estão assistindo doutor Luiz Paulo como vice-governador já teve a honra de ir lá abrir a nossa festa nos ajudou muito e outros deputados que também já participaram abrir a coautoria desse projeto para todos os deputados dessa casa principalmente o senhor que sempre prestigiou o nosso evento lá tá muito obrigado aí presidente primeiro dizer aos vereadores sejam todos bem vindos dizer que o tratamento que vossa excelência deputada Eurico recebeu no dia de ontem que vossa excelência é merecedor em relação ao primeiro prefeito e o atual que é a capitania hereditária e reclamar claro que eu já pedi aqui para anotar a minha coautoria mas reclamar porque a gente precisamos precisamos lá no Paulinho vamos ver se a gente vai nesse período aí fazer uma visita São Sebastião dos Ferreiros vassouras então coautoria ao projeto de resolução do deputado Eurico Valdeque Carneiro Luiz Paulo Bebeto Lucinha Carlos Macedo Célia Sérgio Fernandes Ratinho Ellington Marta Rocha Samuel Malafaia Deputado Carlos Mink Zaydan Zaydan nada mais a tratar na quarta sessão extraordinária mesmo que está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a sessão ordinária do dia 24 de março de 2021 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 57ª sessão extraordinária que iniciada às 12 horas e 53 minutos encerrou-se às 14 horas e 26 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio redação final projeto de lei 3154 2020 de autoria deputado Renato Zaca que autoriza o poder executivo a proceder a reassunção das funções dos candidatos afastados do concurso de formação de soldados aprovado em concurso público para o corpo de bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro constante nas publicações dos boletins do comando geral número 091 de 22 de agosto de 2002 094 de 27 de 2002 096 de 29 de agosto de 2002 e da outras providências em votação a redação final se os que aprovam estão aprovados vai autógrafo presidente abstenção do pessoal abstenção do pessoal da deputada Marta deputado Valdeck deputado Felipe Peixoto Luiz Paulo Carlos Mink Samuel Malafaia abstenções anuncio senhor presidente pela ordem no final da anuncio regime de urgência em discussão em discussão a única projeto de lei complementar 21 de 2020 de autoria dos deputados Zaidan André Ciliano e Valdeck Carneiro que altera a lei complementar número 184 de 27 de dezembro de 2018 e da outras providências parecer comissão de constituição pela legalidade relator deputado Luiz Paulo pendendo de parecer das comissões de legislação condicional complementar e códigos de saúde defesa dos direitos humanos e cidadania de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle pela comissão de legislação condicionais complementar e códigos deputado Alexandre Freitas deputado Alexandre Freitas deputado Carlos Macedo acompanha a CCJ presidente da comissão de saúde deputada Marta Rocha acompanha a CCJ da comissão de direitos humanos deputada Dani Monteiro favorável pela comissão de orçamento deputado Marcio Pacheco favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo queira discutir em ser da discussão o presidente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões eu queria deputado Valdeck poderíamos fazer uma uma audiência pública com um projeto 21 pode deixar porque importante então lá no primeiro dia no segundo dia da primeira semana de abril e aí a gente vota na mesma semana mas vamos fazer uma audiência eu puxo pela comissão da região metropolitana em parceria com alguma comissão tá bom em regime de urgência discussão em projeto de lei 1686 de 2019 de autoria do deputado Márcio Galberto que dispõe sobre a promoção dos agentes de segurança pública e de gás na forma que menciona parecida comissão de condição justa pela incondicionalidade concluído por transformação indicação legislativa dependendo de pareceres das comissões de servidores públicos de segurança pública assunto de polícia de orçamento finanças fiscalização financeira e controle presidência apreende a atenção dos senhores parlamentares em votação a indicação a transformação e indicação pela comissão de constituição de justiça os senhores que aprovam eles como estão aprovado vai a comissão de indicações anuncio presidente incluídos na ordem do dia de acordo do parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno 21 é o que? é PLC já foi vai voltar vai voltar porque recebeu emendas mas antes disso vamos discutir uma audiência pública na próxima semana primeira semana de abril perfeito incluídos na ordem do dia do acordo do parágrafo primeiro do artigo 47 intermitação ordinária primeira discussão projeto de lei 3348 de 20 de autoria deputada enfermeira Regiane que altera a lei 8.637 28 de novembro de 2019 para promover treinamento e conscientização para os servidores dos órgãos de segurança pública acerca do enfrentamento dos crimes cibernéticos perigo de pareceres das comissões de condição de justiça de ciência e tecnologia de segurança pública e assunto de polícia e de orçamento pela comissão de construção de justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco seu presidente vossa excelência está tratando o projeto 3348 3348 não é isso? isso perdão seu presidente o parecer é pela constitucionalidade pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeque Carneiro senhor presidente os avanços tecnológicos trazem melhorias mas trazem também contradições e dificuldades novas uma delas são chamados crimes cibernéticos a deputada enfermeira Regiane propõe então a alteração de uma lei que está em vigor que é 8637 2019 para incluir a capacitação de servidores dos órgãos de segurança pública no tocante ao enfrentamento de crimes cibernéticos portanto cumprimentar o autor o parecer da comissão de ciência e tecnologia favorável pela comissão de segurança pública deputado delegado carlos augusto segurança pública delegado carlos augusto coronel salema deputado coronel salema deputada marta rocha parecer favorável pela comissão de orçamento deputado março pacheco favorável presidente pareceres emitidos em discussão não havendo que queira discutir se é a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira retornam em segunda em discussão única projeto de resolução 498 de 21 de autoria deputado Rodrigo Amorim que concede medalha tiradente do respectivo diploma ao senhor César de Carvalho Silva perito papiloscopista da Secretaria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e defuncional número 3232 855 barra 9 matrícula 817719 de barra 8 dependendo de pareceres das comissões de normas internas e proposições externas para emitir parecer pela comissão de normas internas e proposições externas a presidência convida deputado março pacheco parecer é favorável presidente com parecer emitido em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com voto pela abstenção do novo questão de ordem questão de ordem deputado Valder Carneiro só para pedir para a vossa excelência consignar presidente André Celiano na terceira sessão extraordinária foi votado o projeto de lei 2534-A queria pedir a vossa excelência consignar se meu voto é abstenção abstenção na terceira sessão extraordinária o PL 2534-A de 2017 ok nada mais a tratar mas nada mais a tratar na ordem do dia a presidência encerra a ordem do dia passa ao expediente final deseja boa tarde a todos e a todas e pela ordem deputado Flávio Serafini Renata em seguida deputado Eurico muito brevemente porque nós estamos agora no expediente final senhor presidente serei breve agradeço quero registrar que hoje é o dia internacional do direito à verdade em relação às violações graves dos direitos humanos e a dignidade das vítimas esse é um dia importante da gente lembrar num país como o nosso marcado historicamente pelas violações aos direitos humanos um país que se sustentou na escravidão na violência contra as pessoas negras depois atravessou por vários períodos de ditadura ditadura de civil militar diferentes processos que levaram ao desrespeito aos direitos humanos de gerações de pessoas que pensavam diferente do governo ditatorial de plantão de pessoas que simplesmente numa sociedade marcada pela desigualdade lutavam para ter direito à justiça para ter direito à dignidade o dia 24 de março foi estabelecido como dia internacional do direito à verdade em relação às graves violações dos direitos humanos e à dignidade das vítimas em 2010 pela Assembleia Geral das Nações Unidas também no âmbito nacional dos estados que compõem o bloco em 2002 a Argentina estabeleceu o dia 24 de março como dia nacional da memória de verdade de verdade da justiça em comemoração marcando o aniversário do golpe do Estado de 1976 que aconteceu na Argentina outro país também muito marcado pela violência de Estado especialmente por ditaduras civis militares então é muito importante a gente lutar para que as violações aos direitos humanos não se repitam a importância das comissões da memória verdade justiça e num momento como esse que a gente está enfrentando onde mais uma vez a omissão de agentes do Estado levam a uma situação de 300 mil mortos no Brasil é muito importante a gente ter comissões que acompanhem essa grave situação que a gente está vivenciando no Brasil a gente tem que reafirmar os direitos humanos para que a violência de Estado para que os genocídios não sigam se repetindo então dia 24 de março dia de luta pelos direitos humanos e contra a violação à dignidade humana a presidência deseja a todas e a todos boa tarde passa a presidência para a deputada Célia e com a palavra a deputada Renata brevemente seguida Eurico Júnior depois é que eu queria fazer uma ponderação ao senhor bem rápido eu tenho rodado ali aqueles municípios todos da nossa região ali onde o senhor também é o nosso representante e maior defensor daquela região e tenho visto uma preocupação muito grande dos vereadores dos prefeitos de toda a população em relação ao covid e principalmente por não termos nenhuma vaga mais em CTI Paraíba do Sul Areal Três Rios Vassoura Miguel Pereira todos os hospitais estão com todas as vagas 100% preenchidas gente na espera e nós vimos senhor presidente que o senhor fez uma reunião muito importante com os prefeitos todos da região norte para discutir o assunto do covid será que haveria estou à disposição vossa excelência a partir de amanhã pode trazê-lo em relação a questão de ordem também que vossa excelência levantou eu liguei para o prefeito depois falamos em relação a vassouras está ok perfeito muito obrigado senhor presidente Renata e de novo boa tarde a todos e a todos boa tarde senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados eu pela ordem ia para anunciar que no dia de hoje foi lançado o edital da Fiocruz justamente para celebrar e até o dia 29 de abril a participação social na vigilância em saúde pública nas bases territoriais das favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro é importante salientar que o resultado final do apoio aos projetos vão ser divulgados no dia 7 de junho esse edital da Fiocruz só foi possível pelo aporte financeiro dado pela UFR pela Alerj de 20 milhões e aqui poder declarar que o edital já está servindo inclusive para que as pessoas possam ser beneficiadas diretamente nos seus projetos nas favelas e periferias com esse aporte financeiro e trazendo uma responsabilização coletiva porque não foi à toa foi muito importante que esse edital sai exatamente no dia de hoje quando a gente tem uma marca cruel e desumana de 300 mil pessoas mortas no Brasil em especial no Rio de Janeiro 35 mil pessoas mortas e nas últimas 24 horas o recorde de toda a pandemia de mais de 3 mil pessoas mortas em 24 horas isso é muito sério quando a gente olha a gente sabe que o vírus ele não define classe social ele não define cor ele não define raça mas é essencialmente nas pessoas mais vulneráveis que o vírus pode ser muito mais cruel como a gente está vendo por exemplo os números de favela seriam números tão assustadores não só de contágio deputada Renata mas também só um momentinho o número de contágio deputada Lucinha a gente está vendo por exemplo nas favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro um número absurdo que chega a números de de países isso quando a gente vai contar a relação nas favelas do estado do Rio de Janeiro então concedo uma parte a vossa excelência deputada Lucinha é uma questão de esclarecimento deputada Renata esse edital que vai ser lançado é para que as pessoas possam ter conhecimento qual vai ser o canal qual vai ser o veículo porque tem muitas comunidades aqui da zona oeste que elas não são muito ligadas a esses aglomerados de comunidades mais envolvidas na zona sul na zona norte é o pessoal maior da periferia mesmo adentro do município do Rio de Janeiro eu queria saber de que formas poderiam participar desse edital e qual é o valor que seria para esse pequeno empreendedor de favela deputada Lucinha o edital está nas páginas da Fiocruz que é a é a fundação que vai organizar na verdade a seleção das pessoas e dos projetos que vão ser beneficiados nós em termos de alergia não temos gerência sobre isso quem vai ter essa gerência é justamente a Fiocruz então as pessoas podem acessar o site da Fiocruz bota no google lá o site da Fiocruz que vão poder ter mais informações sobre esse edital esse edital ele é aberto hoje e fica em vigor até o dia 29 de abril então é importante que as pessoas se organizem nesse primeiro momento o objetivo na verdade é aprovar 140 projetos e a chamada pública nesse início é para o financiamento imediato de pelo menos 41 primeiros projetos que forem aprovados então é importante entrar no site da Fiocruz para ler todas as cláusulas do edital e assim participar pois não deputado só para colaborar o site é portal.fiocruz.br acesse aqui Perfeito deputado Kinnoploch importante o senhor também se puder já copiar o link e colocar na página dos deputados e das deputadas no nosso whatsapp que aí fica mais fácil que eles possam enviar pelo whatsapp agradeço demais a ajuda de vossa excelência deputada Renata pois não mais uma esquecimento a informação não chega com essa rapidez na zona oeste ela chega muito lento à zona oeste então nós temos um número de comunidades aqui na região que seria muito interessante que eles pudessem estar participando diretamente da elaboração do projeto mas muitas dessas comunidades não tem ninguém para elaborar projeto nenhum seria só solicitação da demanda da favela da favela do Antágio da favela do Aço da favela das pedrinhas não tem ninguém para fazer projeto para essas comunidades não então eu acho que nós cometemos aí uma falha nossa na Lérgia de ter de poder estar mais próximo de alguma forma de pessoas para ajudar a fazer um projeto porque nem todas as comunidades tem condição de fazer um projeto a favela do Aço aqui em Santa Cusquia que vai ter a possibilidade de ajudar a fazer um projeto para ser apresentado em fúcutos muito difícil então quem acaba levando vantagem nisso tudo o deputado Renato é o pessoal mais da zona sul que está mais envolvido mais antenado já o povo de cá da zona oeste não está muito antenado em relação a essa questão eu me recordo quando nós voltamos nessa matéria eu pensei que fosse marcar uma audiência pública para que a gente pudesse discutir dos deputados de que forma nós poderíamos alcançar as comunidades não só da zona sul mas do interior do estado das diversas regiões e também da área da zona oeste do Rio de Janeiro acho que faltou essa ligação deputada deputada a senhora pode a senhora pode inclusive pedir para conversar comigo porque tem pessoas que já se dispuseram para pensar junto a algumas comunidades que puderem vir ao nosso socorro pedindo para grupos de pessoas que são voluntárias para ajudar a elaborar o projeto que vai ser apresentado mas efetivamente a gente não tem nenhuma estrutura física que garanta a nossa possibilidade enquanto poder legislativo e fiscalizatório de fazer o projeto para as pessoas isso é muito difícil vai depender aí da colaboração de alguns voluntários então se a senhora quiser enfim me disponibilizo a estar indicando voluntários que estão aí também já pensando numa estrutura que garanta a maior acessibilidade das pessoas a esse edital pensando que cada um vai estar aplicando uma proposta e que não necessariamente todas as propostas que serão aplicadas serão beneficiadas porque quem está fazendo essa gerência é a Fiocruz não somos nós que somos poder legislativo deputada eu não quero me alongar porque nós estamos nos pedidos de final estou me alongando demais mas eu acho que seria muito importante das próximas iniciativas do poder legislativo que a gente discuta através de uma audiência pública que a gente possa chamar esses segmentos que não tem preparo para elaborar um projeto para ser apresentado a Fiocruz para que eles possam legitimamente trabalhar em cima do que foi oferecido pela Fiocruz porque eu não sei qual é a monta do projeto da Fiocruz qual é a linha eu não sei qual é a linha qual é a linha do projeto que a Fiocruz vai analisar de que monta de que valor então isso está faltando então acho que das próximas oportunidades que tivermos tomara que não tenhamos mais que essa pandemia acabe mas se continuar nessa situação por mais tempo eu acho que tem que se ter sim uma audiência pública onde nós podemos chamar atores importantes para dar essa explicação essas lideranças comunitárias que não tem vamos dizer essa oportunidade dessas informações todas para que eles possam participar efetivamente do edital da Fiocruz porque eu vejo com muita dificuldade o povo da Baixada Fluminense difícil participar do edital como esse como da Zona Oeste por não ter essas informações adequadas mas é como o Poder Legislativo para concluir a deputada da próxima vez faz um dever de casa junto conosco Perfeito deputada Lucinha então para concluir me deixo deixo aqui disponibilizado o meu a possibilidade de auxiliar também nesse processo mas evidentemente uma audiência pública seria o mais correto sim deputada Lucinha só para que a gente lembre quando o projeto foi discutido foi no meio da pandemia no ano passado a gente conseguiu inclusive que muitas pessoas de diferentes comunidades participassem é muito difícil garantir que todas as comunidades participem mais efetivamente desses processos de discussão mas por exemplo tinha muitas pessoas da favela da federação já estou concluindo da federação de favelas participando lideranças de diferentes favelas então vai ser muito importante deputada Lucinha se puder também ler o edital passar para as pessoas que a senhora já tem relação na zona oeste enfim realmente a gente carece para concluir deputada Renata apresente a possibilidade de garantir o acesso a todos e a todas só para lembrar para vocês nós temos um projeto aprovado pela essa casa um programa de combate e enfrentamento a covid-19 nas favelas preferidas e nós aqui enquanto legisladores que fiscalizamos o poder executivo temos que fazer pressão para que o governador do estado possa implementar o programa de enfrentamento a covid-19 nas favelas que já é lei deputada Renata existem outros deputados boa tarde me perdoe pelo expediente final com licença gostaria de me escrever pois não deputada com a palavra pelo expediente final deputado Luiz Paulo senhora presidente deputada Célia senhoras deputadas presentes senhores deputados eu pela manhã recebi dados atualizados em 23 de março de 21 ontem sobre ocupação dos leitos por covid no nosso estado do Rio de Janeiro envolvendo todas as regiões e na média deputada Mônica Francisco até as 18 horas de ontem as UTIs unidades de tratamento intensivo estavam ocupadas em 89% a média de todo o estado 89% e as enfermarias os leitos de enfermarias estavam ocupando ocupados em 78% se aproximando daquele patamar de risco absoluto que é o superior a 80 pontos percentuais a fila da UTI estava em 468 pessoas e a fila de enfermaria estava em 169 pessoas então catalogado as duas filas somavam 637 pessoas estou dando esses dados porque muitas vezes a gente lê a covid somente nos dados de óbitos e de contaminados que no nosso estado de óbitos já passam de 35 mil e de contaminados já passa de 600 mil mas esse dado de taxa de ocupação eles são importantíssimos porque mostra que nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro à beira de colapsar ainda há pouco o deputado Eurico Júnior dizia que nos hospitais que a gente teve notícia a UTI estava com 100% de ocupação então esses dados que eu estou aqui informando são dados oficiais pode ser até que esteja pior que isso porque do dia 22 para o dia 23 deputada Mônica o crescimento de ocupação foi na ordem de 27% isso representa dizer que a gente tende a chegar na próxima segunda-feira os limites esgotados ora diante disso eu verifico que o recentuário existente que infelizmente não foi adotado pelo governo federal nos levou a esse caos e que este receituário se tivesse sido tido os procedimentos desde a metade do ano passado deveriam ter definido que a meta fundamental era vacinar vacinar e vacinar para que começássemos com as campanhas de vacinação ainda naqueles meses como novembro onde as demandas foram menores mas já começamos tardiamente e com um volume de vacinas ainda pequeno ainda pequeno hoje apesar de se anunciar compra de milhares e milhares de vacinas do seu ponto de vista concreto quem está sustentando quem está sustentando a produção de vacina de números ainda bem consistentes é o Butantan com a Coronavac porque a nossa querida Fio Cruz ela no fundo é dependente da importação do insumo básico da China que é da copilado da vacina AstraZeneca e esses laboratórios chineses é chineses não da China não desculpe da Índia e esse laboratório indiano teve um sinistro e está com a sua produção abaixo do que tinha definido então esses insumos começam a sofrer atrás o que vacina da Pfizer vacina da Janssen evidentemente que possivelmente segundo semestre vacina da Sputnik ainda não tem bem como onde quando chegar enfim então é querendo ou não o Butantan que está sustentando em maior volume e em segundo maior volume manguinhos na nossa Fiocruz com a vacina da AstraZeneca mas mesmo assim ontem esse número de vacinados diários chegou a 500 mil a deputada Mônica acompanha isso muito interno a de lembrar que há 4, 5 dias atrás o número que se batia era 100 mil por dia foi a 500 mil e foi a 500 mil por quê? porque chegou mais vacina porque se tivesse mais vacinas ainda o Brasil era capaz de estar vacinando um milhão o que sabe é seguir dois milhões os Estados Unidos por dois dias seguidos e não estou querendo comparar vacinou três milhões de pessoas por dia o nosso país com a sua capilaridade de rede atingiria segundo os infectologistas facilmente a um milhão de vacinas de vacinação por dia então essa é a primeira questão a segunda uso de máscaras no início foi profundamente desmoralizado pelo próprio presidente da República Federativa do Brasil que fazia questão de em público não usar máscara e se aglomerar dando exemplo para a população exemplo negativo e ainda ridicularizava chamando no mínimo de frágil quem tinha medo desta gripe então o uso de máscara foi profundamente colocado de lado e aí eu ouço às vezes dizer que foi pela população colocada de lado pela população menos esclarecida será que o presidente da República pertence ao grupo da população menos esclarecida e seus assessores alguns ministros ajudantes de ordem e etc é claro que não foi uma decisão consciente negacionista de não reconhecer o que a ciência estava recomendando é claro não adianta fazer pesquisa para saber se usa se ou não se usa a máscara que a grande irmã vai dizer que usa e até a luz da deputada Mônica Francisco que às vezes tem até mandato parlamentar vai dizer que não usa máscara porque tem asma ora se tem asma não devia estar em reuniões presenciais e sim nas remotas para proteger a si mesmo e aos outros aqueles que estão do seu lado então todo esse movimento negacionista também ajudou bastante esse processo de relaxamento e contaminação e finalmente aqueles que se intitulam os grandes conhecedores da economia e dizer que a pandemia tinha que se subordinar a economia e diante disso diante disso as políticas de restrições de estados e municípios foram duramente castigadas muitos governantes como vemos aqui no estado de janeiro negam as medidas mais restritivas porque querem ficar de bem com o palácio do planalto não se importando de ficar de mal com a população e ainda dizem e ainda dizem deputada Mônica como eu ouvi no dia de ontem que aqueles que falam em restringir são aqueles que tem bastante renda mas quem fala em restringir não são parlamentares ou pessoas avulsas da sociedade quem fala em fazer de restrições é a ciência são os cientistas são os infectologistas são os médicos são os enfermeiros são aqueles que sabem trabalhar com pandemia então nós estamos apenas seguindo a ciência e é claro que a pandemia o vírus ele fica muito feliz porque ele quer se multiplicar e para ele se multiplicar ele não precisa criar nem variantes deputada Mônica Francisco porque o que ele vê no Brasil na atitude das autoridades e de muitos outros ditos formadores de opinião é um campo fértil para ele se multiplicar então diante disso nós estamos nesse momento e o que que nos resta nesse momento quando o Brasil mesmo que esteja dado acumulado dos últimos 48 horas bateu 3 mil mortos eu me lembro ano passado deputado quando a Itália e a França chegaram no pico da pandemia para concluir deputado só um minutinho deputado vou terminar que anunciavam 700 mortos 750 mortos eu fiquei ficava aqui perplexo agora na nossa realidade do Brasil ontem foram 3 mil 250 mortos aproximadamente 3 mil 250 mortos é um negócio assim e isso começa a ficar banalizado não mexer mais com as emoções da gente e a gente não pode permitir isso então o único caminho que eu vejo e verifico agora é que tivesse o mínimo possível de unidade nacional e que tivesse políticas de restrições sérias mas que se cogitassem essas restrições como o Brasil fosse um todo claro guardando as especificidades regionais como tem que se guardar mas que tivesse uma política unificada para todo mundo entender que esse era o caminho e não ações isoladas de um prefeito ou de dois prefeitos ou de um governador aqui ou acolá até porque quando governadores resolvem restringir o presidente da república argui a decisão no supremo tribunal federal ou nós queremos minorar os efeitos da pandemia ou estamos brincando e quanto mais a pandemia se alasta mais a economia desaba então primeiro a vida o resto virá agregado muito obrigado senhora obrigada deputado Luiz Paulo próximo orador inscrito deputado Eliomar Coelho nobre deputada Célia Jordão que preside os trabalhos de final de expediente da sessão de hoje o nobre deputado Luiz Paulo fez como sempre a sua intervenção dialogando com os pensamentos eu vou fazer o seguinte na sequência dos nossos trabalhos eu vou tentar um um pouco dialogar com os nossos sentimentos e eu vou fazer isto exatamente falando uma das poesias que eu faço o título é meus pertences a balos de governanças irresponsáveis tem feito a terra da gente tremer placas tectônicas morais se deslocam nas frestas que consigo enxergar escondo minhas aflições poderia guardar aí os meus segredos como estão destruindo tudo tenho medo de alguém descobrir parecem ser quinquilharias afetos amores sonhos e esperanças para defendê-las abrigarei colocando-as dentro dos meus vestes é isto aí eu uma das formas de eu tentar falar com as pessoas nestes tempos de pandemia entendeu fiz isto porque não quero usar os dez minutos já que pela nova tabela de horário fixadas para funcionar dentro das atividades da Assembleia Legislativa as quinze horas estarão encerradas todas de maneira que eu agradeço e até amanhã muito obrigado boa tarde parabéns né e por essa grata descoberta do senhor ser um grande poeta com a palavra o deputado Valdeque Carneiro deputada Célia Jordão que preside este expediente final vejo aqui nas galerias o deputado Milton Rangel faço uma saudação ao deputado Milton Rangel esteve conosco agora há pouco também o deputado Renan Ferreirinha que está licenciado nosso deputado aqui na Assembleia Legislativa também transmita aqui uma mensagem de apreço mandar um abraço para o Renan Ferreirinha deputada Célia Jordão eu quero hoje abordar naturalmente esse essa data tão marcante especialmente neste momento em que a Lerge assume a vanguarda da luta contra a tuberculose que é o dia mundial de combate de enfrentamento à tuberculose quero fazer esta menção no momento em que no momento em que a Assembleia Legislativa como já temos discutido assumiu uma postura de liderança no Rio de Janeiro chamando para conversa a Secretaria de Estado de Saúde chamando para conversa secretarias municipais de saúde chamando para conversa especialistas das universidades das unidades de saúde chamando para conversa movimentos da sociedade civil organizada porque infelizmente a situação da tuberculose no Rio de Janeiro e no Brasil é dramática o adjetivo aqui não é exagerado não se trata de uma hipérbole se não vejamos se não vejamos trago aqui alguns dados que eu quero compartilhar assim que conseguir aqui abrir o arquivo por exemplo mencionar um primeiro dado que é o fato de que no Rio de Janeiro nós lideramos infelizmente o triste ranking nacional de óbitos por tuberculose e também estamos no pódio infelizmente subimos ao pódio estamos no segundo lugar de casos confirmados de tuberculose em todo o Brasil o Brasil faz parte dos países que reunidos respondem por 80% dos casos de tuberculose no mundo o Brasil infelizmente figura este tristemente seleto grupo de países que puxam para baixo os indicadores de tuberculose em todo o planeta e nós sabemos que a tuberculose ela é uma doença que afeta sobretudo a pobreza afeta sobretudo a miséria afeta sobretudo aqueles e aquelas que já vivem em situação de exclusão exclusão objetiva exclusão drástica como por exemplo as pessoas que vivem nas chamadas nas tecnicamente chamadas habitações subnormais moram em 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 conjuntos moram em áreas periféricas em favelas em territórios populares onde em vários trechos a umidade é enorme não bate o sol as casas são muito coladas umas nas outras a população em situação de rua e que vem aumentando e vem se agravando em função da crise econômica que o Brasil enfrenta em função do desemprego do aumento dos indicadores de pobreza de miséria portanto a população em situação de rua isto é isso é verificável a olho nu basta circularmos por nossas cidades né sobretudo nos eixos mais centrais e a gente vê na cidade do Rio de Janeiro em Niterói na Baixada Fluminense em São Gonçalo na Sul Angra dos Reis né nós vemos aumentar aumentar cada vez mais a situação de pessoas que vivem na rua moram na rua não tem um teto não podem morar em situação em condições minimamente dignas a situação do sistema prisional que é um celeiro um celeiro de contaminação de contágio de tuberculose o diagnóstico e a assistência de custodiados pacientes de tuberculose infectados com a tuberculose é muito lenta por isso nós estamos envolvendo também eu não falei aqui agora mas aproveito para citar nós estamos envolvendo também a Secretaria de Administração Penitenciária nesse debate o secretário Rafael tem estado conosco porque é muito importante conter esse foco permanente tendo em vista que a nossa população carcerária já é enorme e se ali é um foco importante de transmissão de contágio evidentemente que é preciso conter a situação da tuberculose no sistema prisional por isso eu quero dizer que no dia mundial de combate à tuberculose nesta data 24 de março a Assembleia Legislativa tem o que celebrar não em relação aos dados da tuberculose mas tem o que celebrar porque está puxando está puxando um coletivo de instituições que poderão se programar num prazo de 5 anos em torno de um plano de ação eu quero aqui cumprimentar o doutor Mário Sérgio que representa a Secretaria de Estado de Saúde e vem nos ajudando a coordenar esse plano de ação saudar especialistas na figura da Annalice um quadro do maior valor histórico da tuberculose aqui do Rio de Janeiro quero saudar o secretário Rodrigo Oliveira secretário Municipal de Saúde de Niterói que preside o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Rio de Janeiro que tem participado ativamente desse debate quero cumprimentar os coletivos que nos territórios as organizações da sociedade civil que enfrentam a tuberculose por conta própria inclusive através de ações aparentemente muito simples deputado da Célia de Jordão que é acompanhar nas comunidades os pacientes que estão em tratamento para que não interrompam o tratamento deputado Milton Rangel porque na verdade a tuberculose resistente tem indicadores altíssimos também do Rio de Janeiro que os indicadores de interrupção do tratamento são altos as pessoas não conseguem se manter em tratamento precisam de recursos precisam muitas vezes deputado da Célia de Jordão de cesta básica para se alimentar precisam de todos os insumos aparentemente banais mas que são para eles absolutamente indispensáveis então a sociedade civil os coletivos locais tem cumprido um papel muito importante a gente tem um dimensionamento hoje de investimentos na ordem de 250 milhões de reais nos próximos cinco anos que serão que serão assumidos pelo poder legislativo estadual pela Assembleia Legislativa e pelo Poder Executivo a Assembleia Legislativa chamou o Poder Executivo e deu nesse caso uma resposta positiva e só neste ano de 2021 o investimento previsto para o combate à tuberculose do Rio de Janeiro é de 106 milhões de reais eu quero aqui falar da importância disso ser levado a bom termo o papel da Assembleia Legislativa a Comissão de Saúde que hoje fez uma reunião importante sou membro da Comissão de Saúde Comissão de Saúde deputado Marta Rocha preside a comissão hoje fez uma reunião importante sobre o tema da tuberculose a Comissão de Direitos Humanos está acompanhando de perto a Comissão Especial que foi instituída que será oficialmente instituída nesta casa amanhã de combate à pobreza à miséria também acompanhará de perto a Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose da LERJ eu quero aqui saudar o ex-deputado Gilberto Palmares que V. Exª conhece deputado por muitos mandatos e que liderou liderou aqui na Assembleia Legislativa os movimentos de enfrentamento à tuberculose no Rio de Janeiro por isso quero quero registrar evidentemente de maneira muito positiva o deputado André Siciliano presidente da casa que foi quem puxou essa iniciativa em janeiro eu conversava com o André ainda no recesso sobre a pandemia e sobre outros temas ele me diz Valdeque a gente precisa se envolver mais a fundo no enfrentamento à tuberculose eu então para concluir puxei uma reunião com a sociedade civil quero aqui agradecer ao Inácio Queiroz do grupo Pela Vida foi a primeira interlocução que eu tive de lá fizemos várias rodadas de reunião com vários mandatos e várias instâncias do parlamento se envolvendo então fazer esse registro aqui e registrar a magnitude do problema mas também a magnitude do que está em curso neste momento como plano de ação de enfrentamento à tuberculose e para concluir eu quero também citar hoje deputada Mônica Francisco esse ato do maior significado do maior simbolismo que foi o lançamento do edital da Fiocruz do nosso programa de enfrentamento à Covid-19 nos territórios de favela com recursos transferidos pela Assembleia Legislativa na ordem de 20 milhões de reais para que a Fiocruz e outras instituições da comunidade científica o FRJ o ERG o UF e também instituições dos territórios porque esse plano de enfrentamento à Covid nos territórios de favela não foi concebido apenas nos gabinetes universitários nem nos gabinetes parlamentares ele teve o protagonismo dos coletivos dos movimentos das associações dos territórios populares dos territórios de favela que não só vivem a situação no dia a dia como tem conhecimento acumulado tem saberes produzidos que são fundamentais para que esse plano vá adiante então considero muito importante que esse edital seja tornado o máximo possível de domínio público que ele visa apoiar iniciativas já em curso ou outras que possam ser entabuladas por parte da sociedade civil para enfrentar a Covid-19 nos territórios de favela eu vou ficar por aqui meu tempo se esgotou eu amanhã vou deixar para amanhã comentários e reflexões sobre a patética a patética e falaciosa burlesca mentirosa declaração do presidente da república ontem em cadeia de rádio e televisão sobre o papel do governo federal na Covid-19 mas vou deixar para amanhã já que meu tempo se esgotou muito obrigado deputada senhora de ordão boa tarde deputado a próxima oradora inscrita é a deputada Dani Monteiro deputada Mônica Francisco simpática deputada desta casa pedindo a compreensão muito obrigada que já estouramos aí o nosso tempo não serei breve querida serei breve porque eu imagino que você também esteja querendo almoçar eu não almocei estou aqui um grande fome também mas com muito prazer com a palavra muito obrigada querida muito bom vê-la aí é sempre bom ver uma mulher ocupando um espaço da presidência mesmo que interinamente saúdo então sua presidência nesse expediente final querida deputada Célia Jordão eu quero reforçar muito rapidamente o dia de hoje dia internacional do direito a verdade em relação às violações graves dos direitos humanos já foi mencionada aqui por alguns deputados que me antecederam deputado Serafine companheiro de bancada é importante ressaltar o quanto no Brasil a violação dos direitos humanos são quase que uma ação natural e cultural principalmente os movimentos ligados à luta pela terra os movimentos campesinos mas também nos movimentos ligados à luta pela defesa à vida nos territórios favelados e periféricos importante dizer ressalto aqui a luta de tantas mães tantos coletivos e coletivas em defesa do direito à vida e nesse período deputada Célia Jordão deputados e deputadas que aqui ainda estão e quem nos assiste nesse expediente final nesse um ano pandêmico nós podemos ver ainda mais externada quase como um câncer na nossa sociedade o aprofundamento das violações produzidas pelo Estado no que se refere à justiça social então nesse dia nós não poderíamos deixar de ressaltar a importância dessa casa trazer ainda que no expediente final esse momento importante essa declaração de defesa incondicional lembrando que a defesa dos direitos humanos é a defesa incondicional da vida e hoje uma das maiores violações eu venho reiteradamente dizendo se encontra no mundo do trabalho a classe trabalhadora no mundo mas sobretudo no Brasil porque o caso brasileiro é um caso muito específico de desigualdades que se sobrepõem que avançam nós temos aqui profissionais da saúde médicos enfermeiras nós sabemos o quanto a sindemia ou seja a sobreposição de injustiças sociais vão concorrendo para o aprofundamento da disseminação da covid-19 nos territórios de favela e a importância dessa casa fazer o que vem fazendo atuando com celeridade através do seu colegiado da nossa presidência não só em reparse de recursos do fundo mas fazendo também alusão a essas violações deputado Luiz Paulo disse aqui muito bem inicialmente e nós deputada Célia presidenta nós nós protocolamos pela nossa mandata e hoje esse dia para nós ainda mais importante nós protocolamos hoje a comissão da verdade sobre o impacto da covid Cleonice Gonçalves e por que Cleonice Gonçalves Cleonice Gonçalves presidenta Célia foi a primeira vítima da covid-19 no estado do Rio de Janeiro empregada doméstica mulher negra de um município do interior do estado do Rio de Janeiro então a importância nesse momento do debate dos nossos municípios vossa excelência sabe bem que precisam de fato ser atendidos ter de fato uma ação conjunta para que haja eu disse ontem aqui um plano de contingência porque ao fim e ao cabo somos todas e todos cidadãos e cidadãs desse estado e pessoas humanas que precisam lutar contra esse inimigo invisível com ações muito visíveis e muito concretas para estarmos vivas porque não há classe social não há cor não há etnia nós estamos em um momento de colapso total no estado brasileiro e o objetivo dessa comissão é monitorar diagnosticar as consequências econômicas sociais e econômicas da pandemia da covid-19 além de propor medidas para minimizar seus impactos no âmbito do estado do Rio de Janeiro as comissões da verdade vale ressaltar que são instrumentos consagrados de justiça importante dizer nós tivemos importantes vitórias com a comissão da verdade e justiça contra os crimes da ditadura civil empresarial e militar no Brasil é importante dizer o quanto essas violações precisam ser apuradas e eu sou alguém que sempre e reiteradamente falo inclusive com o nosso presidente da importância da memória para que a gente não cometa os mesmos erros e avance numa sociedade mais igual menos injusta mais afeita a construção para a coletividade nós temos 300 mil mortes deputado Luiz Paulo ressaltou aqui muito bem 35 mil só no estado do Rio de Janeiro nós estamos num momento muito doloroso os números assustam os casos confirmados aqui no estado do Rio de Janeiro são de 3.201 casos confirmados esses dados são do governo do estado do painel covid no último dia 23 óbitos confirmados 151 casos recuperados 1.388 a taxa de ocupação de enfermaria covid já chega a 77,2% de UTI 88,7% então com esses números eu vou encerrando aqui deputada Célia ressaltando quanto a gente precisa garantir que esse período seja esmiuçado e que possamos ter um panorama e deixar esse legado a partir da atuação célere da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro no conjunto dos seus deputados e deputadas deixarmos um legado para o estado do Rio de Janeiro para que a gente jamais possa incorrer nos mesmos erros que incorremos muito obrigada obrigada agradeço a vossa excelência a todos e todas aqui boa tarde uma boa tarde deputada Mônica Francisco a todos os deputados e deputadas que ainda acompanham esse final de expediente final dessa sessão da tarde de hoje não havendo mais oradores inscritos a presidência encerra a presente sessão e aí Obrigado.